Um forte abraço para você, para toda a sua família, sejam todos muito bem-vindos, Cidade de Brusque, olha aí o estádio Augusto Bauer, é neste palco que vai ser conhecido o time campeão catarinense de futebol de 2020, Brusque e Chapecoense, primeiros 90 minutos em Chapecó, deu Chapecoense 2x0, o Brusque precisa reverter o resultado, precisa vencer por dois gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis, mais de dois gols fica com o título, Chapecoense pode perder até por um gol de diferença em 90 minutos que será campeã catarinense, e aí, todo cuidado é pouco, é decisão, é emoção, a flor da pele, é decisão do campeonato catarinense de futebol, e você vai conferir tudo com a gente ao vivo aqui na NSC TV, Rodrigo Faraco, o Brusque há 28 anos não sabe o que é título em Santa Catarina, A Chapecoense 2017 foi a campeã do estado, dá para apostar alguma coisa, não dá, Rodrigo? Boa tarde para você. Boa tarde, Cleiton, olha que maratona esse campeonato, o Brusque esperou 28 anos e está esperando um pouquinho mais que o campeonato, teve quatro etapas, quatro momentos, mas é uma decisão em que o Brusque, o desafio é dele, na tarde de hoje, afinal de contas, a grande questão é o que o Brusque vai fazer para tirar a vantagem construída pela Chapecoense no jogo passado, a Chapecoense está muito próxima, mas o Brusque sabe jogar esse tipo de jogo. É, a gente lembra aí, portões fechados por causa da pandemia de Covid-19, mas os nossos repórteres estão lá no gramado e nós vamos saber as primeiras informações dos dois times, olha essa imagem aérea maravilhosa da cidade de Brusque, né? Alô, Brusque, para todo o estado de Santa Catarina, na grande final do campeonato catarinense, Carlos Raul, fala para a gente do quadricolor, o time do Brusque, quais são os destaques, os detalhes, as informações, boa tarde para você, Carlos Raul, hein? Fala, Cleiton, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa grande decisão do campeonato catarinense, já sim, o Testoni tem três mudanças para essa partida, nenhuma envolve o Thiago Alagoano, o reizinho do Vale está confirmado, artilheiro do time com seis gols no campeonato catarinense. As mudanças são, uma na lateral direita, Edilson, é o lateral mais ofensivo no lugar do João Carlos, na lateral esquerda, o Ayrton volta depois de cumprir suspensão no lugar do Ronael, essa mudança já estava programada, e no ataque, o Johnny vai entrar no lugar do Marco Antônio, que está suspenso, só que ele não vai jogar na posição do Marco Antônio, ele vai jogar como centroavante, e aí o Fabinho vai ser o atacante de lado na vaga do Marco Antônio, mas o Fabinho já jogou a primeira final. Agora vamos com as informações da Chapecoense, com o repórter Eduardo Florão. Boa tarde Carlos, boa tarde a todos que nos acompanham, a Chapecoense que vive um momento de hegemonia no estado, a quinta final consecutiva, e tem a chance de vencer o quarto título na última década e passar o Figueirense que está empatado com três títulos. Por isso o técnico Humberto Louser fez uma mudança na Chapecoense, pode perder por até um gol de diferença, colocou o Ezequiel na lateral direita, e tirou um atacante, o Ailon, com isso o Matheus Ribeiro, que foi titular no jogo de ida, não faz a lateral direita, joga numa posição um pouco mais avançada, algo que já aconteceu com o técnico Humberto Louser, inclusive nesse campeonato catarinense, então a Chapecoense tem essa mudança e está um pouco mais conservadora, até porque tem essa vantagem do resultado, pode perder até por 1x0 para levantar a taça, Cleiton. Tá certo aí nossa dupla dinâmica de repórteres, então, no estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque, vou acionar da casa dele em home office, comentando o futebol na NSC TV, o nosso mestre, o Roberto Alves, Chapecoense Brusque, Brusque Chapecoense, é o último capítulo do campeonato catarinense de 2020, muito boa tarde para você, mestre Bob. Não temos o Bob ainda, então daqui a pouquinho teremos o Roberto Alves aqui na nossa transmissão participando, eu vou jogar para você essa então, Rodrigo, para a gente falar dos dois times um pouco mais, sobre essa escalação da Chapecoense, dobra a marcação pelo lado direito, cuidado com o Alexandro, já o Brusque tem o reizinho em campo, o Thiago Balagoano, que muita gente colocou ele como dúvida ontem, hein, Rodrigo? É, se ele não jogasse, a situação do Brusque seria um pouquinho pior, porque é o principal jogador do Brusque. Agora, Edilson no lado direito, Ayrton no lado esquerdo, o Brusque obviamente vai jogar pelo lado do campo, vai tentar fazer dobras, criando jogadas pelos dois lados, e aí o centroavante na área é o Johnny, prendendo os dois zagueiros da Chapecoense, para que eles não tenham essa liberdade, ou pelo menos se cria dúvida da cobertura, para que eles não saiam da área, e aí mais espaço do lado do campo para a criação da equipe do Brusque. Com relação a Chapecoense, o Matheus Ribeiro adiantado é o contra-ataque, é o passe, a gente já viu isso no jogo de ida, quando ele foi adiantado, e ele deu um lançamento maravilhoso para o Ayrton, que acabou desperdiçando uma chance da Chapecoense. O Ayrton leva mais a bola, carrega mais a bola, o Matheus Ribeiro passa mais, e aí ele faz o lado direito muito forte também, com os dois laterais, Ezequiel e Matheus Ribeiro. Tá certo, e se o Rodrigo fará com o nosso comentarista nessa tarde de decisão do Campeonato Catarinense de Futebol, enquanto isso, nossas câmeras vão passeando pela bela cidade de Brusque, que recebe a grande final do Campeonato Catarinense de Futebol do ano de 2020. E nós teremos também, olha lá na arquibancada do Augusto Bauer, torcedor não pode ir, mas mandou a sua foto, vai participar também, né? Mesmo à distância, mandando aquele pensamento positivo, lá nas arquibancadas, as fotos dos torcedores, das torcedoras do time do Brusque, o quadricolor, como é carinhosamente chamado o Brusque, enfrentando o Verdão do Oeste, como é carinhosamente chamada a Associação Chapecoense de Futebol, Chapecoense que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, o Brusque está na Série C do Campeonato Brasileiro, e os dois times vêm muito bem obrigado nas competições nacionais. Para muitos, uma surpresa o Brusque chegando, né? Mas o Brusque foi muito bem na primeira etapa da fase de classificação do Campeonato, foi o segundo melhor time daquela etapa de classificação do Campeonato Catarinense. Seguinte aqui, nós teremos os torcedores participando com a gente, é a torcida virtual, anda passadinha por Chapecoense, então vamos dar uma olhada na torcida chapecoense? Alô, torcida da Chape, solta o grito por aí, vocês estão ao vivo com a gente na NSC TV, vamos agitar por aí. Olha que legal a torcida da Chapecoense, hein? Pessoal reunido, reunido em casa, apenas familiares, hein, gente? Período de pandemia, todo cuidado é pouco, mantenha-se, preserve bastante, preserve sua família, e a torcida chapecoense tem Cunha Porã ali, tem uma faixa também, torcida chapecoense de Cunha Porã, os demais torcedores na cidade de Chapecó, a turma toda bem animada, até porque a vantagem da Chapecoense, construída no primeiro jogo, 2x0, é uma vantagem considerável, não é, Rodrigo? É uma belíssima vantagem, construída pela Chapecoense, o pessoal tem toda a razão de estar animado, e está esperando pela conquista, né, que escapou nos últimos 2 anos, mas são 5 anos seguidos de finais. É, Chapecoense pode conquistar seu 7º título, em Santa Catarina, torcida animada da Associação Chapecoense de Futebol, é a nossa torcida virtual, os torcedores irão participar com a gente, durante a transmissão, o torcedor vai conversar com a gente também, como também vai conversar com a gente, essa outra torcida aqui, a torcida do Brusque, coloca na tela, os torcedores do Brusque também, alô, rapaziada, Everton, Gabriel, Edivaldo, Cati, Vitor, Arthur, todos com seus familiares por aí também, daqui a pouco vocês participam com a gente, olha aí, batendo no peito, 3x0, já tem opinião de torcedor, mais 3x0 aqui embaixo também, o torcedor, acho que é em 90 minutos, que o Brusque resolve essa parada toda, tem bandeira do Brusque, tem camisa do Brusque, a galera toda confiante, não poderia ser diferente, o Rodrigo, o torcedor não pode desanimar jamais, hein, Rodrigo? Como é que era o grito ontem? Eu acredito. Eu acredito. Assim está embalado o torcedor do Brusque, nesse momento, confiando na equipe, em reverter o resultado, são 90 minutos, o Brusque tem capacidade para isso, o futebol é lá dentro. É, lá dentro, 90 minutos, já de bola rolando para você, mas os times estão confirmadíssimos, e a gente já vai passar limpo, as escalações, começando sempre pelo time da casa, o Brusque, como vem escalado então, mesmo com as modificações, do técnico do Brusque, o Gersinho, ele escala o time assim, com o Zé Carlos, o goleiro número 1, lá pelo lado direito, a primeira mudança é o Edilson, aí tem Jansson, Everton Alemão e Ayrton, voltando ao time lá do esquerdo, o meio de campo com o Zé Matheus, Rodolfo e Thiago Alagona, esses três estiveram no primeiro jogo, aí tem Fabinho, Alexandre e Johnny, os três mais avançados, o Brusque precisa de resultado positivo, o técnico é o Gersinho Testoni, é jogo decisivo do Campeonato Catarinense de Futebol, e a Chapecoense, podendo perder até por um gol de diferença, para ficar com o título, João Ricardo, experiente, goleiro, camisa número 1, tem mudança lá pela direita, Ezequiel, mais marcador, tem João Wilson, Luiz Otávio, uma dupla que vem muito bem, dupla de zaga com Alon Rucho, experiente, o capitão do time lá do esquerdo, meio de campo, William Oliveira e Denner, são os dois volantes aí, aparecendo também o Anderson Leite, que ajuda nessa marcação direta, é o Denner que avança um pouco mais, tem Matheus Ribeiro, tem Paulinho Mocellin, e Anselmo Ramon, esta Chapecoense confirmada, para esse jogo decisivo, do Campeonato Catarinense de Futebol de 2020, um time muito bem comandado, pelo técnico Humberto Louser, arbitragem, 37 anos de idade, tem um homem do apito, pela primeira vez, vai apitar um jogo final, de Campeonato Catarinense, Rodrigo D'Alonso Ferreira, auxiliado por Johnny Barros de Oliveira, e Éder Alexandre, aí o trio da arbitragem, para o jogo decisivo, e olha aí ó, basta de violência no futebol, sabe por quê? Se solidarizando aos jogadores do Figueirense, que há uma semana, foi no outro sábado, sábado passado, os torcedores invadiram o local de trabalho, dos jogadores do Figueirense, soltaram lá, rojões, bombas, foguetes, enfim, bateram em alguns também, teve agressão, inclusive naquele treinamento, então, olha gente, ninguém quer isso, isso não pode existir no futebol, jamais condenamos qualquer tipo de violência envolvendo o futebol, ou qualquer outro tipo de violência, então, é por isso essa faixa aí, que os árbitros chegaram e entraram no gramado do estádio Augusto Bauer, neste jogo final do campeonato catarinense de futebol, é os jogadores perfilados, arbitragem perfilada, lembramos mais uma vez, por causa da pandemia, Covid-19, não temos público no estádio, você vê ali na arquibancada, são repórteres, são narradores, enfim, colegas da imprensa, e também as demais pessoas aí, os dirigentes, né, e o hino nacional brasileiro, tem hino, a partir de hoje, tem hino nacional brasileiro, com jogos, com os jogadores perfilados. Sacremos um hino de estrelas e flores, um canto sublime de glória e graça e luz, as festas que os livros, crementes de cantores, se relevem nas cenas gigantes da cruz. Aí você que acompanhou o hino de Santa Catarina, anteriormente o hino nacional brasileiro, também momentos que antecedem o jogo, na cidade de Brusque, jogo decisivo do campeonato catarinense, agora sim o nosso mestre, o Roberto Alves, Brusque e Chapecoense, a decisão, o último capítulo do campeonato catarinense, de 2020, o que esperar desse jogo, Bob, nosso mestre, boa tarde para você. Boa tarde, Cleiton, boa tarde, meus amigos da NSC TV, esperar um jogo de grande emoção, um jogo de qualidade, um jogo movimentado, como deve ser uma partida final, do campeonato catarinense de futebol. Para se ter uma ideia, a preocupação da Chapecoense, revela-se no fato de colocar, mais um homem de defesa, o Ezequiel. E o Brusque, é aquela pergunta que o Rodrigo fez, que tipo de futebol, vai fazer o Brusque, para tentar reverter o placar? É o que nós estamos querendo saber, e vamos ver a partir de agora. Aí os jogadores de Chapecoense, também de Brusque, instantes, daqui a pouquinho, tem bola rolando para você, nós vamos voltar lá para o gramado agora, para ouvir os treinadores, os técnicos de Brusque e Chapecoense, para essa rodada decisiva, para esse jogo final do campeonato catarinense, Carlos Rauhen, e Eduardo Florão. Cleiton, Gersinho Testoni está com a gente, Gersinho, algumas mudanças, lateral Edilson, o Ayrton também, espera um time mais ofensivo, para essa decisão, como que se joga, essa partida com a desvantagem? Boa tarde. Boa tarde, muito equilíbrio, muita concentração, muita organização, a gente sabe que precisa reverter um resultado, mas a gente tem que estar bem equilibrado, muita convicção e confiança, nessa proposta de jogo nosso, foi o que nos trouxe até hoje, aqui nessa grande final, e eu tenho certeza que a gente vai melhorar um pouquinho, nosso último terço do campo hoje, a gente vai criar mais oportunidades, a gente vai conseguir o nosso objetivo. Valeu, obrigado, Cleiton. Tá certo, e o Gersinho Testoni, então, os jogadores do Brusque vão para a foto, para a foto também vão os jogadores da Chapecoense na sequência, momentos que antecedem o jogo final do campeonato catarinense de 2020, Eduardo Florão e o técnico Humberto Louser, por aí já, Florão. Estou aqui com o Humberto Louser da Chapecoense, Humberto, 18º jogo no comando da Chapecoense, se já é uma decisão estadual, a chance de reconquistar um título que a Chapecoense conquistou pela última vez em 2017, gostaria que você falasse desse momento da Chapecoense, o que você falou com os jogadores sobre essa possibilidade de colocar o nome na história do clube. Olha, você felizou muito bem, é mais uma oportunidade que temos, né, de colocar o nosso nome na história, um clube de 47 anos, temos essa oportunidade, esse elenco, ele veio da zona de rebaixamento, quando nós chegamos, foram resgatando a confiança, hoje nós temos essa oportunidade aqui, de fazer um grande jogo, nos empurramos aqui fora de casa também, para que a gente possa sair daqui com o nosso objetivo alcançado. Obrigado, Humberto Louser, que é campeão estadual da Série A2 em São Paulo, Cleiton. Tá bom, aí o Eduardo Florão, aí os jogadores de Chapecoense e de Brusque, já já tem bola rolando na grande final do Campeonato Catarinense de Futebol, dois treinadores com idades iguais, 39 anos de idade tem o Gersinho Testoni, mesma idade no outro lado então, Humberto Louser, aí a última conversa dos jogadores da Chapecoense, entre eles, Chapecoense com a vantagem construída na Arena Condá na última quarta-feira, 2x0 foi o placar, e aí também os jogadores do Brusque, com a necessidade de atacar e vencer pelo mínimo, com dois gols de diferença para levar essa disputa para os pênaltis, tudo indica que o Brusque vai ter que sair para o jogo, não pode esperar muito para resolver a parada não, né, Rodrigo? Dá para ficar pensando, esperando, transferindo tempo? Não, o Brusque tem que arriscar, não pode ser muito burocrático, né, vai ter que ir para cima, agora o Gersinho falou em equilíbrio, eu acho que não vai ter tanto equilíbrio assim, vai ter uma precaução, claro, para não tomar os contra-ataques, mas o Brusque vai se lançar realmente à frente, é isso que a gente espera, que a gente acredita no início do jogo, principalmente pelo placar construído pela Chapecoense. Você em todo o estado de Santa Catarina, muito obrigado pela companhia, é a grande final do Campeonato Catarinense de Futebol, uma final inédita, primeira vez que Brusque e Chapecoense se enfrentam numa decisão de Campeonato Catarinense. São sete títulos estaduais em campo, seis da Chapecoense, um do time do Brusque, e o Brusque, esse é um jogador, o Johnny, é uma das grandes esperanças do Brusque, que precisa de resultado positivo, jogando em casa em Anson, contrato renovado, zagueiro do Brusque também, jogador que vem muito bem lá atrás, mas que no último jogo não conseguiu muito segurar o ataque da Chapecoense. E aí teremos um minuto de silêncio em homenagem às vítimas de Covid-19. Em Santa Catarina, números dados do governo estadual ontem, 197.064 casos, 2.515 mortes por Covid-19. No Brasil, 131.408 mortes por coronavírus, dados levantados até a uma hora da tarde de hoje. A nossa solidariedade a todas as famílias catarinenses, brasileiras, e por que não dizer também às famílias de todo o planeta? Aí o árbitro Rodrigo Dallons Ferreira. A pita ao Rodrigo Dallons Ferreira, está valendo, é decisão do campeonato catarinense de futebol, você curtindo na NSC TV. Primeiros movimentos, já pintava lançamento lá para o campo de ataque do Brusque, que já tem lateral, Chapecoense, vai Alan Ruschel para a cobrança. Toque de cabeça do Potiguar, afasta, tirando Anselmo Ramon. Bola sobrando para o Brusque, Ayrton voltando ao time no jogo de hoje, já faz a abertura de jogada com o Alexandro. Aproxima a marcação de Ezequiel para cima dele. Bola sobrando para o Brusque, pintou o cruzamento, mandada a bola para a área. Ia passando por todo mundo, só não passa não, pelo Paulinho Mocelina. E o Brusque tenta de novo, novo cruzamento, sai do gol João Ricardo. Aí o Thiago Alagoano. Está uma pressionada o Brusque, é só comecinho de jogo, chega por baixo, tem recuperação da Chapecoense com o Denner. Comecinho de jogo, estádio Augusto Bauer na cidade de Brusque, decisão do campeonato catarinense. Ezequiel já faz a inversão. Lado esquerdo vai chegando no Anselmo Ramon. Nova inversão, lá pela direita, vem chegando a Chapecoense agora. Domina essa bola, quem dominava era o Matheus Ribeiro. Mais atrás, pode arriscar, soltou o pé de fora, espalma, pega na sequência do lance José Carlos. Primeiro chute pintando para a Chapecoense, de fora da área, o William Oliveira. O Cleiton. O Brusque exatamente precisa do resultado, todos nós sabemos disso, né? E ele precisa ter uma ousadia, correr um certo risco, também concordo. Agora não pode ser de qualquer maneira, né? Tem que ser de forma organizada e com alguma cautela. E aí o Fabinho, esse o Roberto Alves, o nosso comentarista, arriscou o chute, a bola desviou na marcação da Chapecoense, tem escanteio. Primeiro escanteio do jogo é para o Brusque. Dois minutos, primeiro tempo de jogo. Ansiedade a mil do torcedor da Chapeco, e o torcedor do Brusque também tem escanteio. Todo mundo lá para a área, né? Já foi por lá também o Everton Alemão, Jansson, os grandalhões da defesa já estão lá no ataque. Aproxima Zé Matheus para a cobrança, quem vai ou quem deve fazer essa cobrança é o Ayrton. Já foi autorizado, tem movimentação lá pela área. Ayrton para a bola, pé esquerdo, já cobrou, mandou para a área, tentativa de chegada pelo alto, tira Luiz Otávio. Edilson. Faz a inversão de novo no Ayrton. Coloca no peito, coloca no chão, com estilo pintou de novo o cruzamento, mandou essa bola para a área, o toque de cabeça vai saindo do gol, o goleiro da Chapecoense, quem tocou por último nela foi o Thiago Alagoano, mandou para fora, tiro de meta. Ajeitada legal de cabeça, hein? O Thiago Alagoano foi chegando nessa bola, e olha o Brusque, ô Rodrigo! E estava tudo legal na jogada, o Thiago por trás da defesa da Chapecoense, acabou não conseguindo fazer o toque para dentro do gol, na direção certa, mas bela jogada, bem trabalhada, mudando de lado a lado, e conseguindo achar o Johnny na área, na marcação do lateral, né? É um dos grandalhões, nem do Joilson, nem do Luiz Otávio. Sobrando bola para a Chapecoense, recupera o Brusque, já saiu o Alexandro, passou pelo primeiro, deixou para o Thiago Alagoano, já faz a abertura, Johnny! Pisa nela, chama alguém para jogar, já aparece para o jogo também Zé Matheus, abertura de jogada de novo, lado esquerdo com a Ayrton. Alexandro! E o Potiguar pelo meio, pede, recebe, aperta a marcação para cima dele, começa mais atrás, Everton Alemão para Jansson, Everton Alemão, vamos chegar a 4 minutos, primeiro tempo de jogo, decisão do campeonato catarinense de futebol, você curtindo na NSC TV, a nossa Santa Catarina. aí o Alexandro, Everton Alemão, tentava colocar mais à frente, chega a marcação da Chapecoense, impedimento marcado, estava voltando da posição de impedimento, o Johnny, impedimento marcado, olha aí, e Rodrigo, resolva. É, parece que lá do outro lado, o Ezequiel dava condições, pelo menos no visual, parece ser a mesma linha. É, não houve impedimento não, primeiro erro da arbitragem. Chapecoense tenta sair para o campo de ataque, toque de cabeça pelo alto, Zé Matheus vai na dividida, ia sobrando para o Potiguar, chegou melhor para o Denner, vai sobrando agora sim para o Potiguar, acaba perdendo, sobra para a Chapecoense, já desce na velocidade, Paulinho Mocelin, tem espaço, chega por baixo, e Anson toca na bola, manda para fora, escanteio Chapecoense. Queria o último toque do Paulinho Mocelin, um árbitro muito bem posicionado, o Rodrigo Dallons Ferreira, marca, escanteio Chapecoense, aos 5 minutos, primeiro tempo. Aí a movimentação agora, no outro lado, na área do Brusque. Vai bola para a área. Já foi para a cobrança, Alan Ruschel. Já cobrou o Alan, lá na segunda trava, ia passando, passou por todo mundo, vai sobrando para o Anselmo Ramon. Começa de novo o Enzequiel. Aí dá um chutão lá para o campo de ataque, o toque de cabeça, sobra a bola para o Brusque. Lançamento na velocidade do Johnny, chega a recuperação da Chapecoense, com o Anderson Leite. E tira lá de trás o João Ricardo. Ayrton. Rodolfo Potiguar. Recupera a Chapecoense. Denner. Pisa nela, deixa no chão, mais uma vez. Jogador da Chapecoense. Tentava o lançamento para o campo de ataque, recupera o Brusque mais uma vez, e tem mais um chutão para o campo de ataque, e vai chegando o Luiz Otávio. Seis minutos jogados até agora, primeiro tempo de jogo. Domingo para conhecer o campeão catarinense de futebol 2020. Potiguar. Já faz a inversão, deixa para o Ayrton, colocou pelo meio. Tiago Alagoano, já fez a abertura, Alexandro, já pintou o cruzamento, mandou para a área, sai do gol de novo. O João Ricardo ficou com ela. NSC TV, tudo o que move a gente. Cervejaria Brama, um brinde ao nosso futebol. Dava vantagem a Chapecoense. Bola sobrando pelo meio, Zé Matheus. Potiguar já faz a abertura, chega no Tiago Alagoano. Pisa nela o Tiago, já fica de frente na marcação do Ezequiel. Pintou o cruzamento, colocou para a área, passa por todo mundo, chega de novo no João Ricardo. E aí, Rodrigo, só sete minutos jogados, primeiro tempo. Dá para ver o Brusque chegando, mas tentando de novo essa bola aérea, tentando ganhar da Chapecoense na jogada aérea. Mas nitidamente o lado esquerdo, com o Ayrton, que não jogou, estava suspenso na primeira partida em Chapecó. Fez muita falta e já começa a construir o jogo de trás para frente, com a bola dominada. E o Tiago Alagoano, que não é bobo, já encostou por lá também para trabalhar. Olha aí, Ezequiel levou vantagem, invadiu Ezequiel, chega por baixo. Marcação do Brusque, agora quem chegou foi Everton Alemão, mandou para fora, escanteio chapecoense. Lançamento para o Ezequiel. Não é muito a dele não de apoiar, ele é mais marcador, tem uma característica diferente do Matheus Ribeiro, mas chegou a linha de fundo. Olha lá os dois zagueiros, 33 o Joilson e o 3 o Isotávio. Os grandalhões da Chapecoense na área, que marcaram os gols da vitória da Chapecoense na quarta-feira. Escanteio cobrado, tira bem o Brusque, Alexandro, já ia abrindo, chegou Ezequiel, parou a jogada por aí mesmo, tem falta para o Brusque. Olha de novo aí, né? Ele abria para passar pela Ezequiel, esticou a perna direita, foi para o chão, jogador do Brusque, a falta já foi marcada. O Brusque vai muito bem na Série C do Campeonato Brasileiro, é líder do Grupo B e a Chapecoense é vice-líder na Série B do Campeonato Brasileiro, está fazendo sua quinta final seguida a Chapecoense em Santa Catarina. Ano passado perdeu o título para o Havaí nos pênaltis. Aí o Brusque, abriu jogada, abriu legal aqui pelo lado direito, vai sobrando para Edilson com o espaço, pintou cruzamento, colocou para a área João Ricardo. Experiente João Ricardo no tempo certo. Olha a Chapecoense agora, descendo, vem chegando de novo com o Denner, com o espaço, tentou a abertura, pegou forte demais na bola e tentava chegar a Anselmo Ramon, mas sobrando para o goleiro Zé Carlos. Alexandro, Anderson Leite, diminui a diferença, o espaço, toca por baixo, bateu por último no Alexandro, foi para fora, tem lateral Chapecoense. Nesse último lance a gente viu como o Brusque corre o seu risco, o Edilson chegou na linha de fundo, trabalhando pelo lado direito, fez o cruzamento, mas aí o João Ricardo pegou a bola, já ligou direto no ataque, girou o Anselmo Ramon e achou pela esquerda o companheiro que era o Denner, quer dizer, no espaço deixado pelo Edilson, então o Brusque naturalmente lança os laterais, não tem alternativa, tem que fazer isso. e sobra a bola pelo meio campo, já faz a abertura de novo aqui pela direita, como falou o Rodrigo, lança o lateral Edilson, com espaço, pintou cruzamento, colocou para a área, tentativa de cabeça, bola para fora, marcou escanteio, escanteio para o Brusque, ficou reclamando o Fabinho no primeiro momento, e a bola desviou no Joilson, você viu esse lance aí, desviou, houve desvio no Joilson, tem escanteio Brusque. câmera colocada lá dentro do gol, você vê toda a movimentação na área da Chapecoense, tem escanteio Brusque. Já cobrado, bola mandada para a área, tira Luiz Otávio. Zé Matheus, Edilson, novo cruzamento, agora tentou por baixo, afasta, tira de lá. Tira de novo a defesa da Chapecoense, sobra no Edilson. Errou o passe Dilson, errou a Chapecoense também. Ayrton. Atego muito forte nessa bola, mandou para fora, tem lateral Chapecoense. E daí o Gersinho Testoni. Cleiton. Pois não, Roberto. A postura do Brusque ou Cleiton é exatamente de quem precisa reverter o placar. Com dois gols negativos, tendo que reverter, partiu para cima, sob pressão, tomou a iniciativa do jogo. E aí, está usando bem os laterais, especialmente do lado esquerdo, onde a Chapecoense reforçou. E é esse o jogo para fazer. Agora, não pode ter desatenção durante a partida, para não haver maiores prejuízos. porque a Chapecoense joga com o regulamento embaixo do braço. É um time canteiro, trabalha bem, muito bem organizada. Aí, Roberto Alves, nosso comentarista, junto com o Rodrigo Faraco. E temos também os nossos repórteres, Carlos Raul, Eduardo Florão, com os detalhes, as informações, todas lá do gramado. Aí, o Brusque tocando bola. O Potiguar já faz a abertura de novo, aqui na direita com o Edilson. Já, já vamos dar uma olhada nas torcidas, hein? Nossos torcedores aí, a torcida virtual. Olha o Brusque chegando. Fabinho pintou cruzamento, colocou para a área, tira de lá Luiz Otávio, manda para fora, tem lateral Brusque. Zé Matheus. O cruzamento dele. Inversão, pegou muito forte nessa bola, manda para fora o lateral da Chapecoense. Sem pressa alguma, vai Ezequiel lá para fazer a cobrança. Cleiton. Pois não. Sobre essa questão do Brusque ir para o ataque logo cedo, o técnico Humberto Lozer também observou isso, ele virou para o banco de reservas e disse o seguinte, eles estão escancarados, capricha no passe, acerta o passe para fazer o gol. É isso que eu estava falando agora há pouco, né? Porque o Denner não achou de volta o Anselmo Ramon, mas a jogada estava desenhada. Por quê? Porque o Brusque está correndo seu risco no jogo. É natural. O Brusque não poderia vir com uma desvantagem dessa sem correr riscos. Enquanto isso, vai tocando bola no campo de ataque o Brusque. Bola sobrando pelo meio com o Rodolfo Potiguar. Já tem a abertura de jogada aqui com o Edilson. Já pintou o passe pelo meio, chega a recuperação da Chapecoense. Chegando também Johnny. Johnny deixa para Fabinho. Chega a marcação. Quem chegou por aí agora foi o William Oliveira, tirando de qualquer maneira a bola para fora. Tem material para o Brusque. Na quarta-feira, o William Oliveira e Anderson Leite e o Rodrigo fizeram um jogaço também, né? Além dos zagueiros que marcaram os gols, esses dois volantes foram perfeitos na quarta-feira. O William Oliveira, o primeiro passe que ele deu, já colocou o companheiro na cara do gol, né? O Anselmo Ramon acabou chutando rasteiro para fora, mas jogou muito. E o Brusque vai chegando de novo com o Edilson. Já fez o corte, Edilson vai para cima da marcação, aproxima o Anderson Leite dele, vai levando, chega por baixo, quem chegava por aí era Paulinho Mocelin. E o último toque foi o Edilson, bola para fora, tem lateral Chapecoense. Olha onde está o Paulinho Mocelin ajudando na defesa. Olha lá onde ele está, dando o combate. O Roberto Alves, hein? Entendeu direitinho a instrução do técnico Humberto Louser. O Paulinho Mocelin que é atacante, hein, Roberto? É, mas na verdade o que a Chapecoense tem que fazer, né? Aproveitar esse momento em que o Brusque está todo no ataque e uma bola de volta aí. E não tenho dúvida nenhuma, né? Esse vai ser o esquema de jogo da Chapecoense. O que precisa no Brusque? Olha aí. Brusque chegando com o Fabinho que tentou fazer o lançamento, afasta a defesa da Chapecoense. Sobra para o Brusque de novo com a Ayrton. Errou a Ayrton! Deixou a bola, vem contra-ataque da Chapecoense. Três contra três, bola sobrando agora Anselmo Ramon. Com o espaço Anselmo Ramon já recompôs o sistema defensivo do Brusque. Agora a abertura aqui. Olha o espaço que tem. Matheus Ribeiro pintou cruzamento, colocou para a área, chega no meio do caminho, tira de cabeça Everton Alemão, anda para fora, escanteio. Brusque sai para o jogo, precisa resultado, se abre, dá contra-ataque para a Chapecoense que vai chegando e tem bola para fora, escanteio por aqui. 15 minutos, primeiro tempo de jogo, 0x0, placar estádio Augusto Bauer em Brusque. Decisão do campeonato catarinense, você curtindo na NSC TV. Movimentação lá pela área. Zé Carlos vai orientando o tempo todo, escanteio foi cobrado, bola mandada para a área. Potiguar. Tiago Alagoano. Bom lançamento para o Alexandro. Se passar é legal, chegou antes. Ezequiel. Já abre jogada de novo lá na direita, Chapecoense tocando bola. Aí Luiz Otávio. Ô Cleide, só para completar, o que o Brusque precisa fazer é melhorar o cruzamento, né? Por enquanto ele está jogando bola alta para a fotografia do goleiro João Ricardo da Chapecoense. E a Chapecoense chega pela direita de novo, Ezequiel. Foi para o chão, Ezequiel queria a falta, não marca nada não. Rodrigo D'Alonso Ferreira, bem próximo do lance, sobra para o Ezequiel de novo, pintou cruzamento, colocou para a área Anselmo Ramon. Vai dominando Anselmo, tentava passar na marcação, sobra para o Brusque. Pelo meio, Tiago Alagoano. É o Zé Matheus. Aí chegou Rodolfo Potiguar, já fez a abertura lá do esquerdo, vem o Brusque. Alexandro. Abriu o Johnny, preferiu o passe, mas de lado para o Fabinho. Arriscou o Fabinho, soltou o pé, chutou para cima agora, do Luiz Otávio. Edilson. Cruzamento do Edilson, colocou para a área, e sai lá do gol, mais uma vez, o João Ricardo. Pois não. Pois é, como o Bob falou dos cruzamentos, o técnico Gersinho Testoni só está incomodado com isso. Ele não está reclamando quando o time dá espaço, quando a Chapecoense sai no contra-ataque, só está incentivando, só falou agora para caprichar um pouquinho mais nos cruzamentos. O técnico do Brusque está bem contente com a atuação do time. E vai sobrando bola aqui pela direita, de novo com o Fabinho, com o espaço, pisa nela o Fabinho, aproximou a marcação do Alan Ruschel, pintou o cruzamento, colocou para a área, chega pelo alto, tirou de lá o Joilson. Alexandro. Ayrton pisa nela, devolve no Alexandro. Preferiu o passe para Zé Matheus. Chega por baixo, tira a Chapecoense com ele, Oliveira. Aí o Denner. Dois para cima dele, aproxima a marcação do Brusque, é o Denner. Levou, vai chegando do Everton Alemão. Ficou limpa essa bola para o Everton Alemão. Ele com Rodolfo Potiguar. 0 a 0 é o placar em decisão do campeonato catarinense. 2 a 0 o primeiro jogo em Chapecó na quarta-feira. Chapecoense vai ficando com o título do campeonato. Anselmo Ramon. Passe do Anselmo Ramon, passe legal, olha o chute, cruzado, caiu e ficou com ela o goleiro Zé Carlos. Que passe para o Paulinho Mocellin. Não pegou forte não, mas o Zé Carlos foi lá e conferiu e fez a defesa. Chegou a Chapecoense. Na verdade, Cleito, foi a grande chance da Chapecoense até agora com essa bola bem enfiada, né? O Paulinho Mocellin saiu na diagonal, entrou no meio de dois zagueiros e conseguiu bater enviesado, mas o goleiro do Brusque fez boa defesa. Essa desatenção é que o Brusque não pode oferecer a Chapecoense. O cara passou no meio de dois, veio de trás e ainda ganhou na velocidade para fazer o arremate final. E vai tocando bola pelo meio o Brusque com o Zé Matheus. Zé Matheus, deixa para a Hanson. Já foi lá para o campo de ataque. Já fez o passe mais de lado no Fabinho. O Fabinho já mandou essa bola para a área. Chegava na proteção, mais uma vez o Luiz Otávio. A bola bate por último no Luiz Otávio. Vai para fora, escanteio o Brusque. Vamos chegar já já a 20 minutos, primeiro tempo de jogo. Zero a zero o placar. é decisão do campeonato catarinense. Você curtindo na NSC TV a nossa Santa Catarina. Movimentação na área da Chapecoense, escanteio, cobrado, bola mandada para a área. Tira o Anderson Leite. Sobra para o Brusque, Dilson. O Tiguar arriscou de fora da área, tira lá de trás o Luiz Otávio. Lateral cobrado pelo Zé Matheus. Edilson. Fotiguar. Fez o passe, recebeu, já fez a abertura de novo, lado esquerdo, Ayrton chegando, vem cruzamento, vem bola para a área, faça a defesa. Zé Matheus dominou, pé esquerdo, chutou no canto, soltou o pé, mandou para fora. Houve o desvio no meio do caminho ainda, vamos chegar a 21 minutos, primeiro tempo de jogo, escanteio o Brusque. Chegou com muita gente, né? Quantos jogadores, o Rodolfo estava na frente, o Zé Matheus estava na frente, presença ofensiva. E aí Fabinho, o Zé Matheus também, os dois na cobrança de escanteio, escanteio cobrado, bola mandada para a área. Chegou o gigante, Luiz Otávio tirando lá de trás, Ayrton, Edilson. Já abre jogada de novo, Zé Matheus. Pé esquerdo, pintou cruzamento, mandou para a área, João Ricardo tira de soco. Everton Alemão tentou de cabeça, tira lá de trás, a Chapecoense. Mais uma vez com Anderson Leite. Vai sobrando no Ayrton. Já mandou cruzamento no meio do caminho, domina no peito, Paulinho Mocellin, tira lá de trás. Sobra a bola para o Brusque de novo, olha o Brusque aí, a pressão, Edilson. Tentava o passe para o meio, acabou perdendo, sobra a bola para a Chapecoense, vem contra-ataque na velocidade. Anselmo Ramon. Antes do Anselmo Ramon, chegou a marcação por baixo e Anselmo tocou nela, mandou para fora. Vamos chegar a 22 minutos, primeiro tempo de jogo. NSCTV. Tudo que move a gente. Casas Bahia, Auto e Ferramentas com desconto e frete grátis no aplicativo. Sobrando bola no Brusque, de novo, vem o Brusque com o Johnny. Começou de novo lá atrás, Ayrton. Alexandro mais aberto, lá pelo lado esquerdo, ele preferiu inverter a jogada aqui, vai chegando no Zé Matheus. De novo no Edilson. Aproxima a marcação nele, Edilson já fez cruzamento, pegou muito forte nessa mola, mandou para fora. Vamos dar uma olhadinha nas torcidas? Torcida virtual participando com a gente na nossa transmissão. Começamos pela torcida do Brusque. Aí, torcida do Brusque, animada ou não com o Brusque até aqui no jogo? Quero ver o agito de vocês por aí. Vou agitar ou não vou agitar? Está batendo no peito o torcedor, o torcedor do Brusque se aproxima da câmera também, o torcedor leva a mão à cabeça, os outros lá fazem sinal de positivo, tem a bandeira do Brusque por lá também, a Cátia, o Vitor, o Lucas, Edivaldo, a família, Gabriel, o Everton, a galera toda do Brusque. É para ter calma o torcedor, o Everton está dizendo, é para ter calma. É para ter calma ainda, é, Rodrigo? O Brusque está fazendo o que precisa, o Roberto já destacou esse pecado do cruzamento, né? Esse cruzamento tem que variar, às vezes pelo alto, às vezes por baixo, para também criar dúvida, porque senão fica tudo muito mais tranquilo, né? O João Ricardo já sabe que a bola vem no alto, ele já se adianta até. Quem está mais tranquilo é essa outra torcida agora, que a gente vai colocar na tela. Essa torcida aí, ó, olha quanta gente da Chapecoense aí. E aí, torcida da Chape, movimenta a torcida da Chape. O rapaz já tem até o troféu de campeão, Rodrigo Faraco. Até isso tem o balão verde. Olha o índiozinho lá, rapaz. Carlos Miguel, índiozinho. Olha que legal a galera toda. Tem mascote, tem índiozinho, tem todo mundo aí participando com a gente. Um abraço gigante para essa torcida da Chapecoense também. Essa torcida está mais tranquila, Rodrigo? Tá, até agora 0x0 no placar. A Chapecoense teve uma grande chance, que foi o chute cruzado do Paulinho Mocelin. Quer dizer, a Chape está fazendo a sua parte, defendendo ali atrás e criando algumas oportunidades nas escapadas, nos contra-ataques. E por aqui, bola parada ainda, já já será recolocada em jogo e 0x0 o placar. Pois não? A galera do Brusque ficou muito irritada com essa pausa. Claro que foi atendimento médico ao goleiro da Chapecoense, mas o Alan Ruschel veio até aqui, conversou com o Gersinho. O Gersinho estava falando que não era para ter parado, o Alan justificando que o goleiro precisava do atendimento, mas a galera do Brusque está toda pilhada. O banco inteiro reclamou dessa pausa. Ficou bastante tempo, bola parada, né? Bastante tempo, bola parada. Todo o tempo que passa aí é bom para a Chapecoense. Lançamento feito lá para o campo de ataque e vai saindo do gol. Zé Carlos acompanha NSCTV. Tudo o que move a gente. Itaú, programa Travessia. Apoio para você virar o jogo. Tocando bola ao Brusque. Ayrton. 25 minutos jogados. Primeiro tempo de jogo, 0x0. Sempre lembrando, primeiros 90 minutos em Chapecó. Deu o Chapecoense, 2x0. Tem saldo de gols, hein? Não tem o gol qualificado. Tem saldo de gols. Esse é o Mohamon, tentava. Chega a marcação do Brusque. Edilson. Domina no peito, coloca no chão. Chegou a marcação da Chapecoense. Quem chegou por aí foi Paulinho Mousselin. Mandou para fora. Tem lateral Brusque. Bem, Cleiton. 25 minutos de um bom jogo de futebol. como deveria ser realmente. É uma grande decisão. Brusque buscando chegar a algum lugar. Chapecoense é um time muito sólido, né? Uma defesa muito bem colocada, bem posicionada. E se ficar cruzando bola alta na área, vai dar toda a vida ao João Wilson e ao Luiz Otávio. Porque o Johnny não ganhou uma até agora. E o Fabinho chega de novo. Vem mais bola aérea por aí. De novo. Mandou para a área. E não ganhou mais essa, né, Roberto? De novo o Luiz Otávio tirando de lá. Alexandro. Ezequiel aproxima a marcação nele. Dobrou a marcação para a senhora do Alexandre agora. Teve que começar mais atrás com o Ayrton. Rodolfo Potiguar. Bom passe para o Ayrton. Se pegar é boa. Esforço, houve esforço sim, mas terminou o gramado, terminou o campo para ele. Bola para fora, é tiro de meta. Para Chapecoense, 26 minutos. Caiu o goleiro João Ricardo. Portões fechados, a gente lembra, devido à pandemia de Covid-19. E aí a bola sobrando, Thiago Alagoano. De primeira, vai sobrando ainda para a Johnny. Já faz a abertura no Edilson. Pé direito nela, pintou cruzamento, colocou para ela o toque de cabeça. Chega, afascando o William Oliveira. Ia sobrando para o Zé Matheus, chega antes para a Chapecoense. De novo. Olha o lançamento aqui. Um pouco mais aberto, mais uma vez Anselmo Ramon. Tentava inversão Anselmo Ramon, sobra no Denner. Levantou a cabeça, dominou no meio do caminho. Ayrton sai do gol, Zé Carlos. E vem o Brusque de novo. Aí o reizinho, Thiago Alagoano. Vice artilheiro do Brusque na temporada. Sobrando para ele de novo. Pisa mais atrás. Rodolfo Potiguar, toca no Zé Matheus. Potiguar. Alexandre devolve no Rodolfo Potiguar. E já faz a inversão, é de lançamento lá na direita no Edilson. Fabinho e Edilson. Marcação do Alain. Ruxo bate no Alain, vai para fora. É lateral Brusque. Já cobrado. Bola mandada para a área. Olha aí. Thiago Alagoano arriscou. Cruzamento para cima da marcação da Chapecoense. Sobra lá atrás. Anselmo Ramon. E aí dá um chutão para o alto, Anselmo Ramon. Everton Alemão. Jansson. O contrário, né? Jansson para Everton Alemão. Ayrton. Tentava a inversão no meio do caminho. Sobra para o Anselmo Ramon. Domina. Já dá uma acelerada na jogada por aqui. Tentou. Tentava o passe e chegou por baixo. Jansson. Mandou para fora. Vai ter uma parada técnica aí, né? Vai ter uma parada técnica de vinte e oito para vinte e nove minutos. O pessoal vai dar uma hidratada. Lembrando que logo depois de terminar o jogo, Rodrigo, logo depois de terminar o jogo, nós estaremos no Globoesporte.com, né? Com a repercussão toda no GE.globo. Com toda a repercussão dessa grande final do Campeonato Catarinense. Cleiton, o Brusque pressiona, é verdade, desde o início do jogo, né? Tem a posse de bola, a maior posse de bola do jogo, a iniciativa, vai para cima, lança os laterais. Está fazendo esse erro recorrente do cruzamento alto, né? Consagrando Luiz Otávio, João Wilson, João Ricardo, os três que acabam dominando o espaço aéreo ali dentro da área da Chapecoense. Mas faz a sua parte, né? Tenta achar os espaços, até liberando os dois volantes também. O Rodolfo e o Zé Matheus também, os dois chegando ali na frente. Teve o chute do Zé Matheus, teve aquela jogada com o Thiago Alagoano e o Johnny dentro da área, mas não consegue mesmo buscar muito esses espaços. O Chapecoense bem fechado. E é sobre isso que eu quero falar também. Quando o Anselmo Ramon pega na bola, ou o Denner, os dois que ficam mais à frente, porque o Mocelin fecha o lado esquerdo e o Matheus Ribeiro fecha o lado direito, está faltando um pouquinho mais de presença ofensiva, de alguém se desgarrar ali de trás. A preocupação está muito grande. E aí o que acontece? A Chapecoense não consegue fazer o passe, envolver a defesa e aproveitar o contra-ataque. Talvez um terceiro ou um quarto jogador para compor ali na frente, na hora do contra-ataque, principalmente os dois do lado, o Matheus Ribeiro e o Mocelin. E aí a Chapecoense chegaria com mais força nesses contra-ataques, até para respirar um pouquinho mais com a poste de bola, né? Senão fica o tempo inteiro o Brusque em cima. E aí, Rodrigo, aí a ausência do Aylan faz alguma falta, né? No que diz respeito a segurar um pouco a bola, trabalho de organização tática e de jogada. O Aylan é um jogador de alguma qualidade. Agora, mesmo assim, com toda a preocupação de defender que a Chapecoense tem e que o Brusque está totalmente no ataque, mesmo assim, a Chape ainda teve uma boa oportunidade com o Mocelin. E encontra espaços aqui nas costas do lateral direito Edilson, de vez em quando, né? Acho que na Chape está faltando aquele quarto homem de meio de campo, para segurar um pouco. Mas, de qualquer maneira, é o regulamento. Favorece muito esse placar. Porque aquela velha jogada, aquela velha frase, a máxima que você conhece melhor do que eu, fazer 2x0 não é difícil. O difícil é ter que fazer os 2x0. Aí é que são elas. A pressão toda, né? A pressão que passa para cima do Brusque, que o Brusque precisa fazer essa diferença de dois gols para levar a disputa para os pênaltis. Chapecoense que contratou alguns jogadores também, né? Já já o Eduardo Florão pode passar limpo para a gente. Mas são jogadores contratados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não estavam inscritos para o catarinense, hein, Eduardo Florão? Exatamente, Cleiton. As contratações mais recentes, o Thiago Ribeiro, já estava treinando na Chapecoense, mas foi anunciado nessa última semana, experiente, campeão mundial com o São Paulo. E também o Evandro Meia, com passagens pelo Santos, iniciou essa temporada no Santos. Ele que é catarinense de Criciúma, se criou em Blumenau e vai defender pela primeira vez um clube catarinense. E sobre a Chapecoense, nessa parada técnica, o Humberto Loser pediu um pouco mais de atenção nos rebotes das bolas aéreas alçadas pelo Brusque, pediu para os jogadores se concentrarem e final. E o Thiago Alagoano, primeiro cartão amarelo do jogo, foi para ele, Thiago Alagoano, camisa 10 do Brusque. Daqui a pouco o Carlos Raul vai passar para a gente também as informações do Brusque, que também contratou, mas para a Série C do Campeonato Brasileiro. Jogadores importantes que não podem estar em campo no Campeonato Catarinense. E mais uma bola mandada para fora, tem mais um lateral para o Brusque, 32 minutos, primeiro tempo de jogo. Potiguar. Colocava essa bola mais à frente, chegou a proteção do Ezequiel, vai sobrando para o goleiro João Ricardo, NSC TV, tudo o que move a gente. Nova Chevrolet S10, a picape feita para quem faz. Ajeitou de peito, chega essa bola mais uma vez, no Everton Alemão, já meteu o lançamento lá para o campo de ataque, tem recuperação da Chapecoense com Anderson Leite, olha a dividida por aí, Potiguar, já foi para cima da marcação, bola tocada no Zé Matheus. Já abre jogada de novo no Fabinho, pisou o Fabinho, ficou de frente, ajeitou para o pé esquerdo, soltou o pé para fora. NSC TV, tudo o que move a gente. Doril DC 500, tomou Doril, a dor de cabeça sumiu. Campeonato Catarinense de futebol, a grande final, Brusque Chapecoense, final inédita. Edilson leva vantagem, chega pelo meio, mais uma vez o Brusque, aí tem falta para cima do William Oliveira. O Jony não gostou da marcação da falta não. Mas fez em cima, com o braço ele tira, olha ali o gesto do Alonso, com o braço ele tira o marcador. 34 minutos, sem todo o estado acompanhando com a gente, a grande final do Catarinense. Zé Matheus, Jansson, aí o Everton Alemão, Ayrton, Thiago Alagoano, dominou, tentava o passe mais à frente, olha o Alexandro, chegou Thiago Alagoano de novo, e a bola vai sobrando para o goleiro João Ricardo. Aí o João Ricardo. Aí o João Ricardo, chega essa bola no Anselmo Ramon. Tocou de primeira, Ezequiel, já mandou o lançamento lá para o campo de ataque, vai sobrando para o Everton Alemão. 35. A gente tem a impressão, pelo menos, de que o Brusque tem apenas um jogador para fazer a diferença, que é o Thiago Alagoano. Jogador de boa qualidade, está bem marcado, ele ressente muito a ausência do Edu, o grande artilheiro, é o homem que falta na equipe do Brusque, não está no jogo. Mas a Chapecoense é diferente, tem vários jogadores para fazer a diferença, os dois zagueiros, o lateral esquerdo, o Alain Ruxo, o meio campo da Chapecoense, é muito forte, e o ataque rápido, tanto pela direita, quanto pela esquerda, dá uma diferença grande. Aí o Zé Matheus, cruzamento de novo, mandou bola para a área, foi para o chão, jogador do Brusque, queria pênalti, jogador do Brusque aí, ficou reclamando com o Rodrigo Dallons Ferreira. Vem o Brusque, Alexandro, ajeitou o pé direito, pode arriscar, soltou o pé, para muito longe do gol, NSCTV, tudo o que move a gente. Vivo Zelfie, novo plano pós, que é a sua cara. Quero ouvi-lo, Rodrigo Faraco, e também Roberto Alves, esse lance, é alguma dúvida? Nenhuma, não foi nada. Ah, lance comum de futebol, né, de jeito nenhum. O lance que os jogadores do Brusque reclamaram do Rodrigo Dallons Ferreira. Essa reclamação até que é normal, né, numa hora dessa tensão, nervos à flor da pele, mas não houve o choque faltoso para evidenciar um corte, um prejuízo maior para o ataque do Brusque, não houve isso. Olha o Alan Ruschel, cruzamento do Alan, já faz inversão, vai chegando lá no outro lado, no Matheus Ribeiro. Então, não chegou nele não, bola para fora, tem lateral Brusque. Pois não, Carlos Raul, hein? Fala aí. Jogo sem torcida, a gente consegue ouvir muita coisa, né? Teve jogador da Chapecoense que pediu cartão outro para o Thiago Alagoano, por uma possível simulação, mas daí ele falou gritando, não, eu não me joguei não. Ele caiu, realmente, por conta de um toque, não significa que foi pênalti, mas já teve jogador pedindo o segundo cartão amarelo para ele, e ele se defendeu ali no gramado. Não era o caso, não era o caso. O jogador, nem sempre está cavando, né? Há o choque, e houve o contato ali, não era o caso do segundo cartão. Está aí o Rodrigo Faraco comentando a informação, e o detalhe aí, ouviu direitinho o Carlos Raul, hein? Nossa equipe de reportagem, Carlos Raul e também Eduardo Florão, no estádio Augusto Bauer em Brusque. O lateral já cobrado, bola chegando no Anselmo Ramon, chega a recuperação do Brusque, essa bola no Fabinho, já passou Edilson, já recebe também Edilson, bastante acionado no jogo, pintou novo o cruzamento lá na segunda trave, passando, passou pelo Thiago Alagoano, Alexandro, Thiago Alagoano, de primeira, Ayrton, Thiago Alagoano, fez o giro, chutou para cima da marcação, e o Denner tira lá de trás. Zé Matheus, dá aquela olhada na movimentação toda, já faz a abertura de novo no Edilson, pisa na bola Edilson, chega por baixo a marcação, quem tocou foi o Anselmo Ramon, bola para fora, tem lateral, cobra, tem pressa o Brusque, Zé Matheus, Edilson, Zé Matheus, Jansson, Everton Alemão, vamos chegar já já, 39 minutos, primeiro tempo de jogo, decisão do campeonato catarinense. Thiago Alagoano, tocou com a mão na bola, errou o Thiago, vem contra-ataque da Chapecoense, chegando no Anselmo Ramon, já faz a inversão, tentava fazer a inversão, o Anselmo Ramon errou. E agora é a vez do Brusque, Edilson, com espaço Edilson, já abriu jogada, aqui pelo lado direito com o Fabinho, cortou para o meio, o Fabinho foi para o chão, é falta. Do Paulinho, o Mocellin, para cima do Fabinho, tem falta o Brusque, aos 39 minutos, primeiro tempo de jogo, você vai vendo de novo, olha lá, deixou o pezinho, na passagem, deixou o pezinho, não deve ser tão pezinho assim, foi para o chão, e a falta marcada. Pegou de leve, mas pegou, e o Fabinho, obviamente, soube aproveitar também, mas foi falta. É, movimentação na área da Chapecoense, preocupado, o goleiro João Ricardo, por lá, vai instruindo, vai passando instrução o tempo todo, orientando o seu sistema defensivo, aí o João Ricardo. Vamos chegar a 40 minutos, pois não. Só confirmar cartão amarelo, para Paulinho, Mocellin, atacante da Chapecoense, camisa 94. São dois cartões amarelos até agora, Tiago Alagoano, e Paulinho Mocellin. Dois jogadores próximos da bola, para a cobrança, tem Ayrton, tem também Zé Matheus. Movimentação na entrada da área da Chapecoense, por lá, vai autorizar Rodrigo D'Alonso Ferreira, 40 minutos passados no primeiro tempo, Zé Matheus, para a bola, já cobrou, colocou lá para a segunda trave, e aí não chegou no tempo certo não, o jogador do Brusque, era o Everton alemão. Chapecoense pisa nela, trabalha mais atrás para o Anderson Leite, William Oliveira, dá um chutão lá para o campo de ataque, está escorregadinho esse gramado, Everton alemão, agora que escorregou, Chapecoense aproveita, Paulinho Mocellin, dominou, pé direito, chutou lá no canto, espalhou não, chegou na bola, mandou para fora, é escanteio, Chapecoense, olha a bronca, olha a bronca, que dá por aí o Zé Carlos, olha o Zé Carlos aí, calma Zé, aí não tem torcida, a gente escuta até demais, né Rodrigo? Ele levou um susto ali, porque a bola era para ele encaixar, para ficar com ele, e aí ele está na bronca com o Everton alemão, porque o Everton alemão fechou para cima dele, talvez por isso, e aí o susto do Zé Carlos. Isso canteio, Chapecoense vai bola para a área, os grandalhões estão por lá, Joilson e também Luiz Otávio, Luiz Otávio chegou pelo alto, passou pelo Luiz Otávio, mas já fazia falta, falta de ataque do Luiz Otávio, aos 41 minutos, primeiro tempo de jogo, 0 a 0. Eu não sei o que o Zé Carlos queria com o Everton alemão, a culpa na minha visão foi dele, a bola era todinha dele, ele espalmou a bola para escanteio, por pouco que ele não bota a bola no pé do atacante, da Chapecoense. Se atrapalhou, assustou-se quando viu um verde do lado, e o Everton perto dele. Resultado que vai dando o título de campeã catarinense para a Chapecoense, ajeitou de cabeça por aí, mais atrás Fabinho, Edilson, Fabinho, tentava para o Fabinho, estava mais adiantado, escorregou de novo o Fabinho aqui, hein? O pessoal molhou demais o gramado, Rodrigo. É, pode ser, mas eu estou achando que a bola está muito viva, isso sim, a bola está quicando muito às vezes. Potiguar, Ayrton, Alexandre, tentou o giro, fica melhor para a Chapecoense no meio de campo, Anderson Leite, dominou, deixou para Anselmo Ramon. E aí a falta, né? Irregularidade no lance. Não, na verdade a bola bateu no árbitro, e agora com as novas recomendações, quando bate no árbitro e muda de dono, muda de posse, olha lá, pegou no Dalonso. Aí tem que parar o jogo e devolver a bola para o dono, né? Que a Chapecoense. E pegou bem no Dalonso. 43 minutos, primeiro tempo de jogo, fala Eduardo Florão. Ontem a gente esteve aqui no Augusto Bauer, e a gente percebeu que a equipe aqui do Carlos Renaud, o estádio Augusto Bauer é do Carlos Renaud, um clube que está na terceira divisão, estavam fazendo os reparos no gramado, pintando, reforçando as cores da linha, e na parte da tarde fizeram ali a regularização de alguns buracos que tinham no gramado, fazendo preenchimento também. E aí tem cartão amarelo para o Alan Ruscha, ele foi segurar a bola, tem pressa o Brusque para fazer a cobrança do lateral, e pintou o cartão amarelo para o Alan Ruscha. É o Carlos Renaud, que tem dois títulos catarinenses, né? Falou aí o estádio do Carlos Renaud, o Eduardo Florão que trouxe a informação. É o Edilson. Andou o lançamento lá para o campo de ataque, vai sobrando de novo para a Johnny, fez o giro, tentou passar pelo primeiro, chega lá atrás, tira lá de trás a defesa da Chapecoense. Anselmo Ramon, sobrando para o Brusque, tem falta do Anselmo Ramon. No Edilson. Acrobático, Edilson. Tenta chegar de novo com o Fabinho, e bateu por último no Fabinho, foi para fora, tem lateral Chapecoense. É para tanto, Rodrigo, mais cinco? Sim, tivemos parada técnica e aquele atendimento no João Ricardo, então está plenamente justificado. Aquele do João Ricardo, a bola ficou parada uns dois minutos, E aí o Thiago Alagoano. Fez o giro, foi para o chão e a falta para cima dele, não gostou não o William Oliveira, está pedindo aonde que foi falta, professor? Aí aquele bracinho esquerdo. Não, quando ele, o Thiago gira para cima dele, quase que o Thiago que faz o lance todo, mas quando ele levanta o pé, aí ele faz a falta. E o árbitro estava em cima do lance. Esse é o Rodrigo Faraco, olha de novo aí o lance, aí eu vi aquele bracinho esquerdo também puxando. Mas a falta foi no chão, foi embaixo. Tá bom, depois a gente conversa, fica tranquilo. Na hora do café. Vamos chegar a 46 minutos agora, nesse primeiro tempo de jogo. Vai lá para a bola, tem falta. Vai o Ayrton para a falta, Zé Matheus também, os dois jogadores do Brusque, próximos da bola para a cobrança. Vai vendo a movimentação lá na entrada da área da Chapecoense, chegamos aos 46 minutos. O placar que vai dando o título de campeã catarinense para a Chapecoense, pode perder por um gol de diferença. Ayrton foi para a bola, já cobrou, colocou para a área, passa por todo mundo, é tiro de meta a Chapecoense. Cidade de Brusque, recebendo uma decisão de campeonato catarinense, depois de 28 anos. Lá em 92 contra o Havaí, o Brusque foi o campeão catarinense. O Cleiton, primeiro tempo até agora, não foi do ataque do Brusque, não foi do contra-ataque da Chapecoense, primeiro tempo até agora, foi da defesa da Chapecoense. Bola no peito, sobra para a Chapecoense, Anselmo Ramon, já fez o passe mais de lado, olha o lançamento agora, na velocidade aqui para o Denner, se pegar é boa, pegou Denner, sobrou para ele, vamos chegar a 47 minutos, pintou cruzamento, colocou para a área, Zé Carlos, tentou, bateu na ponta dos dedos do Zé Carlos e saiu. Saiu não, passou por cima do Anselmo Ramon. Vem o Brusque, inversão de jogada de novo, chegou, sobrou no Denner, Paulinho Mocelin, começa de novo, mais atrás, Chapecoense, posse de bola, Alan Ruschel, que jogada, que é isso, Alan Ruschel? Foi na caneta, rapaz, e vem o Brusque, Tiago Alagoano, está sozinho por lá, o Tiago Alagoano, esperando alguém chegar, já chegou, fez a inversão, Ayrton dominou no peito, pode arriscar de fora, preferiu o cruzamento, colocou para a área, Juílson tira, aí o Potiguar, tem o Ayrton mais aberto, preferiu o passe pelo meio, vai chegando, boa jogada, na tentativa de novo do Brusque, era Alexandro, Ayrton, cruzamento, do Ayrton, pelo alto, tenta chegar o Brusque, afasta, tira, quem tirou por lá, foi mais uma vez, o Luiz Otávio, Zé Matheus, Edilson, cruzamento, a bola bate por último, bateu por último no Edilson, bateu no Paulinho Moçanin, mas no Edilson, foi para fora, tiro de meta, Cleiton, o técnico Humberto Louza, ele cobra muito do Benner, que é um garoto, meio campo, camisa 8, mas ele também pede muita atenção, dos jogadores mais experientes, como Anselmo Ramon, várias vezes ele falou para o Anselmo Ramon, Anselmo Ramon, liga a rapaziada, cobrando também um pouco mais de entrega, nessa final de campeonato catarinense, sobrando bola de novo para o Brusque, campo de defesa, Zé Carlos, tira lá de trás, pé direito, já faz lançamento lá para o campo de ataque, chega pelo alto, quem tirou agora foi Alan Ruschel, bola sobrando para o Brusque com Edilson, aí fez o giro, Jansson, 49 minutos, é finalzinho de primeiro tempo, no estádio Augusto Bauer, 0x0, segue aqui, passe do Ayrton, de novo, Thiago Alagoano, soltou o pé, mandou para fora, 49 minutos, olha de novo, aí ele fez o giro, no Ezequiel, e aí mandou essa bola, pela linha de fundo, tiro de meta, para o João Ricardo cobrar, não vai cobrar não, não dá tempo para ele, Rodrigo Dallons Ferreira, terminou o primeiro tempo, no estádio Augusto Bauer em Brusque, decisão do campeonato catarinense, é domingo, para conhecermos, o campeão do futebol de Santa Catarina, no ano de 2020, jogadores vão saindo por aí, nós já vamos acionando, a nossa equipe de reportagem também, com Eduardo Florão, e Carlos Rao, é com vocês, Cleiton, estou aqui com o Johnny, atacante do time do Brusque, Johnny, a gente viu vários cruzamentos, mas a bola não está chegando redondinha, para ti como centroavante, o que você acha que está faltando, para essa bola conseguir chegar com qualidade, para o centroavante? Foi o que você falou, a gente tem que caprichar mais, no último passo, a ideia de jogo era essa, era pressionar, ficar com a bola, a gente praticamente ficou com a bola, o jogo todo, e no segundo tempo, manter com a mesma proposta, que vai sobrar ali, para a gente fazer. Valeu Johnny, obrigado, Florão. Cleiton, estou aqui com o zagueiro Joilson, Joilson, o Chapecoense sofreu bastante, nesse primeiro tempo, com o ataque do Brusque, e eu vi na parada técnica, que você disse, que a Chapecoense não pode sofrer, o jogo inteiro, é exatamente isso, o que precisa mudar, para o segundo tempo, para acontecer isso, que você falou, naquela parada técnica? A gente sabia, que o time do Brusque, é um time muito rápido, de transição muito rápido, e a jogada deles, é pelas laterais e área, a gente só tem que caprichar, um pouquinho, esse contra-ataque, tivemos duas ou três chances, ali, a gente encaixar uma bola, ali no contra-ataque, a gente vai sair na cara do Zé, para a gente fazer, sair com resultado positivo. Obrigado, Joilson, Cleiton. Está aí, os jogadores falando, saída do gramado do estádio, Augusto Bauer, na cidade de Brusque, intervalo de jogo, zero Brusque, zero Chapecoense, resultado que vai dando o título, de campeã catarinense, de 2020, a Chapecoense. Intervalo é rápido, já já a gente volta, com muitas informações, para você, NSC TV, tudo o que move a gente. Sábado 5 de setembro, estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Vândalos, invadiram o treino do Figueirense. Esses criminosos, invadiram o estádio, de maneira organizada, inclusive, encabeçados por algumas lideranças, que tiveram um propósito específico, de agredir fisicamente, os jogadores. O pior momento que eu vivi, foi o pior, eu menti, não teve outro momento, que fosse pior que isso. É, nós repudiamos, totalmente, qualquer tipo, tentativa de violência, amanhã no Globo Esporte, logo após o Jornal do Almoço, a reportagem, exclusiva, e completa, sobre tudo, o que aconteceu, naquele sábado, viu gente? Isso não pode acontecer, de forma alguma. Deixa eu chamar aqui, o nosso Roberto Alves, vamos dar uma olhadinha no Bob, olha aí, nosso mestre, está tudo bem contigo, cheio de troféus, o cara já é campeão, não é o Rodrigo? Já é campeão. Roberto Alves e o Rodrigo Farako, vamos falar dos melhores momentos do primeiro tempo, o primeiro tempo agradou vocês, ou não, meninos? Olha, na minha visão, nós tivemos um primeiro tempo bom, mas eu achei que seria melhor, porque o jogo começou muito bem, o Brusque tentando reverter o resultado, uma postura como ele deveria ter realmente, para cima, na frente, tentando fazer um gol no primeiro tempo, para depois, com paciência e tranquilidade, fazer o segundo gol no segundo tempo. Não conseguiu, porque ficou alçando bola alta na área, e cada vez que você ficar jogando bola alta, vai prevalecer a cabeça do Luiz Otávio e do Joilson, eles são especialistas nessa matéria. E aí, mesmo assim, no contra-ataque, a Chapecoense encontrou, dois ou três ataques, nada muito consistente, não houve assim, durante esse primeiro tempo, uma específica chance real de gol. Não, o Brusque chutou algumas bolas rasteiras, para fora, não houve uma defesa espetacular, do João Ricardo, também não houve de Zé Carlos, do Brusque, então o jogo se desenhou mais no meio campo. Proposta de jogo do Brusque, partindo para cima da Chapecoense, e ela se defendendo muito bem, e contra-atacando. O jogo ainda está indefinido, Rodrigo. É, Roberto, eu concordo contigo totalmente, quando tu falas que, o jogo parecia que seria melhor do que foi, é isso aí. O começo do jogo nos prometeu uma coisa, mas a sequência da partida, não nos entregou. Acho que o ponto de decisão, foi quando o João Ricardo pediu atendimento, que aí acertaram algumas coisas, em termos de posicionamento, para não deixar tanto o lado do campo exposto para os ataques do Brusque. Agora, como eu falei no final do primeiro tempo, o primeiro tempo ele não foi do ataque do Brusque, da produção ofensiva do Brusque, ele não foi do contra-ataque da Chapecoense, porque faltou presença ofensiva, outros jogadores, três, quatro, cinco jogadores, nesse contra-ataque da Chapecoense, ele foi da defesa da Chapecoense, mais uma vez, funcionando plenamente, sólida, e barrando os ataques do Brusque. A gente já vem falando, jogar pelo alto contra o Chapecoense com o Joilson e o Luiz Otávio na fase que estão, meu amigo, vai ser muito difícil, né? Tá certo, Bob, já já a gente volta com outras informações, daqui a pouco tem torcida virtual ao vivo com a gente também, no Show do Intervalo. A gente volta já já, NSC TV, tudo que move a gente. Estamos de volta no Show do Intervalo pra você, e o destaque, e o destaque, é claro, a nossa torcida virtual é o destaque agora, no Show do Intervalo, pra você conferir com a gente, nós vamos bater um papo com torcedores de Chapecoense e torcedores de Brusque também. Vamos começar com a torcida do Brusque? Vamos conversar aqui, conversamos com quem primeiro? Edivaldo, tudo bem por aí, Edivaldo? Dá pra confiar ainda? Tem tempo, dá pro Brusque chegar e fazer esses dois gols, hein, Edivaldo? Conta pra gente. Tem como sim, falta jogar um pouquinho melhor, o time tem que finalizar um pouco mais, tá muito enrolado ali no meio campo, mas tem como sim. Grande, Edivaldo. E você, Edivaldo, o que que pensa aí do segundo tempo? Dá pra chegar ainda, dá pra chegar no segundo tempo aí, de forte, de chegar um pouco mais forte, de chegar um pouco mais, se prender no resultado, levantar a cara, e a vida tem que ir pro Brasil ainda. Legal, torcida virtual, Lucas, Everton, Gabriel, Edivaldo, Vitor, Arthur, Cati, estamos na casa de vocês, obrigado por receberem nossa equipe por aí, e olha só, e agora vamos fazer o seguinte, vamos pro outro lado por aqui, alô, torcida da Chapecoense, começar conversando com o Christopher, conta pra gente, rapaz, pode perder por um gol de diferença, que vantagem é essa pro segundo tempo, hein, Christopher? Ah, o Chapecoense fez o resultado dentro de casa, fez o 2x0, agora dá pra conseguir manter aí o ritmo do jogo, e cai os três pontos, e a vitória. Legal, quem mais vai conversar comigo por aqui? Mauro? Tá onde o Mauro por aqui? Opa, 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 Mauro, conta pra mim aí, rapaz, conta pra gente, esse segundo tempo, o que dá pra esperar do time? Olha, eu espero que a gente mantenha esse resultado, que já tá ótimo, né? Respeitando aí o Brusque, que tá vindo forte também, mas é nós que mandamos, esse ano é nosso. Ah, você tá na casa aí, o Mauro, o Arthur, toda a turma aí, né? Legal, gente, um abração pra vocês aí, vamos pro segundo tempo então, jogadores já estão voltando, já estão voltando pro segundo tempo de partida, no estádio Augusto Bauer, tudo pronto pra bola voltar a rolar, pra rolar pro segundo tempo, os últimos 45 minutos de bola rolando, pra você conferir com a gente, aí o Rodrigo D'Alonso Ferreira, já já bola rolando pra você, agora sim, tudo a decisão, 45 minutos, o Brusque vai ter que atacar, o time da Chapecoense vai ter que se segurar, quando apita Rodrigo D'Alonso Ferreira, a bola está rolando, volta a rolar a bola na grande decisão do campeonato catarinense, diz aí Eduardo Florão, Chapecoense teve uma substituição, saiu o camisa 8 Denner, pra entrada do Ailon, atacante o Ailon, que vai pra 23ª partida na temporada, é o jogador que mais atuou pela Chapecoense, e vinha numa sequência de 11 jogos como titular, hoje começou como reserva, agora entra no segundo tempo, e você conferiu aí, o Brusque é o mesmo, é, então é igual, é igual o Brusque, você conferiu aí, tava conferindo a imagem do Ailon, aí as informações com os nossos repórteres, o Eduardo Florão, e também o Carlos Rau, já tem lateral o Chapecoense, bola chegando no Ailon, participação dele no jogo, já tocou no Ezequiel, Ezequiel colocou mais à frente, afasta, tira lá de trás a defesa do Brusque, ansiedade do torcedor, na expectativa o torcedor do Brusque, esperando o gol, esperando o gol, a necessidade, e a Chapecoense se segurando, é a campeã do estado, vem o Brusque, pintou o cruzamento, bola mandada pra área, pegou muito embaixo dela, mandou pra longe do gol, tiro de meta a Chapecoense, é primeiro minuto, segundo tempo, decisão do campeonato catarinense de 2020, você ligado na NSC, a nossa Santa Catarina, Ailon tirou o Denner, colocou o Ailon, colocou a Chapecoense um pouco mais avançada, já quero ouvi-lo, o Rodrigo, até porque a Chapecoense tudo indica, não tá feliz com o empate, com essa substituição, hein, Rodrigo? É, na verdade ele tá tentando fazer aquilo que eu tava falando no intervalo, ele dá um pouquinho mais de força de chegada ao ataque nos contra-ataques, ele vai seguir jogando no contra-ataque, mas o Ailon é um atacante, né, o Denner é um passador, é um armador no meio-campo, vai lá, Cleiton. E olha a Chapecoense chegando, Matheus Ribeiro, já faz o passe, mais de lado, Anselmo Ramon, colocou pra área, tocou de primeira, perde a grande oportunidade do jogo, Paulinho Mocelin, ela quicou antes de chegar no Paulinho Mocelin, dá uma olhada lá, não estava impedido não, ela quicou, pegou embaixo e mandou pra muito longe do gol, ô Roberto Alves, que chance, perdeu o Mocelin, hein, Roberto? Numa decisão de campeonato, essa é a oportunidade que você não pode perder de jeito nenhum, não é? Agora, a respeito do Ailon entrar e o Denner sair, eu acho que eu não faria isso, não teria essa prerrogativa, porque tô com dois gols na frente, por que que eu vou mexer no time? Mas, o Lousa, ele parece que quer ganhar o jogo, quer fazer gol, agora o Mocelin, vai a pé pro Chapeco, hein? Olha a bola sobrando no Ailon, vem a Chapecoense, vamos chegar a três minutos, segundo tempo, já tocou mais de lado pra Alan Ruschel, Anderson Leite, Matheus Ribeiro, Anselmo Ramon, vai dominando essa bola lá do direito, devolve no Matheus, recebe o Anselmo, chega por baixo a marcação do Brusque, e sobrando pra Alexandro, mais atrás pra Ayrton, Potiguar, tentava o passe pro meio, entrega de graça o William Oliveira, e aí o Anderson Leite, Ailon, passe do Ailon, Chapecoense chegando, tentou mais a frente, ainda pra Anselmo Ramon, não chegou nela, chega antes a Ayrton pro Brusque, e o Zé Carlos tira lá de trás, ainda mandou lançamento pro campo de ataque, chega o Luiz Otávio, olha o Ailon, passe feito do Ailon, vem cruzamento por aí, de novo bola mandada pra área, forte demais, bola pra fora, NSC TV, tudo o que move a gente. Cervejaria Brama, um brinde ao nosso futebol. Decisão do campeonato catarinense, você curtindo com a gente, em todo o estado de Santa Catarina. É segundo tempo, Chapecoense fez 2x0 em Chapecó na quarta-feira, pode perder por um gol de diferença, pra ficar com o título. Pro Brusque, só vitória, por dois ou mais gols, é o que interessa. Ayrton, o segundo tempo começou bem diferente do primeiro, né, desta vez quem tá propondo o jogo é a Chapecoense. Não sei nem se porque, o Ailon entrou, de repente sentiu a obrigação de ir mais ao ataque, e porque o Humberto Lousa, no vestiário, deve ter feito um discurso relativo à vitória, ele deve querer vitória. Então, quem tá atacando mais agora nesse início é a Chapeco. Aí o Potiguar, já meteu o lançamento lá pela direita, vai chegando o Brusque de novo, novo cruzamento, pra cima da marcação, bate no Paulinho, o Mocellin vai pra fora, escanteio pro Brusque. Câmera colocada lá dentro do gol, movimentação, escanteio já cobrado, o Zé Matheus fez o corte, pé esquerdo, ajeitou, o Rodolfo Potiguar, pode até tentar o chute, preferir o passe, mas de lado, chegou desequilibrado, tocou nela, o Zé Matheus mandou pra fora, tiro de meta, Chapecoense, vamos chegar a cinco minutos, segundo tempo. Olha de novo o passe, muito forte ainda, e é chegando nela o Zé Matheus. Na rede, no lado que não vale, é tiro de meta, pro João Ricardo fazer a cobrança. Aí o João Ricardo. Anderson Alemão tirou lá de trás, sobra a bola pra Chapecoense de novo, Anderson Leite. Chegou antes a marcação do Fabinho, sobra no Edilson. Zé Matheus pedindo pelo meio, recebe Zé Matheus. Edilson. Toca a bola o Brusque. Rodolfo Potiguar. Jansson. É o Everton Alemão. Potiguar tentava o passe pelo meio, acaba errando, recupera a Chapecoense. Matheus Ribeiro. Olha que bom giro agora, Donselmo Ramon, foi puxado pela camisa, falta, e vem cartão amarelo por aí. Zé Matheus, né? Não, não era o Zé Matheus não, era o Everton Alemão. Tomou o cartão, mas fez correto, porque se o... Olha lá, Cleiton, depois eu... Olha o Chapecoense chegando, Paulinho Mocelinho fez o passe no Ailon. O Everton Alemão agora salva o Brusque. Se o Anselmo Ramon consegue completar o passe, o Paulinho Mocelinho é na cara do gol, estava livre do lado esquerdo e em condições, então segurou o Everton Alemão e matou o contra-ataque da Chapecoense, levou o cartão, mas valeu. Alexandro. Zero a zero o placar, decisão do campeonato catarinense, você curtindo com a gente, Alexandro. E aí nas costas o passe, passe mal feito, bola para fora, tem lateral Chapecoense. A gente percebe claramente, Cleiton, quando o Brusque vai para o ataque, um congestionamento total na intermediária da Chapeco, um sistema de marcação defensivo muito forte ali, difícil para chegar. A situação do Brusque é muito complicada, não só pelo placar, mas que encontra um adversário muito qualificado. Começa mais atrás o Brusque, de novo com o Zé Carlos. já vai mandar lá para o campo de ataque, já mandou o lançamento. Tira pelo meio, Anderson Leite. Vai chegando no Edilson. Tiago Alagoano, Edilson. A marcação da Chape está mais agressiva nesse segundo tempo, um pouquinho mais à frente, já agredindo nos volantes da equipe do Brusque. Ayrton. Colocou mais à frente, passe do Alexandre, abertura de jogada aqui para o lado esquerdo com Ayrton. Chegou o Ezequiel, pegou o quê? Pegou falta do Ayrton no Ezequiel. E a falta foi marcada, e olha a reclamação toda do Ayrton. Aos oito minutos do segundo tempo de jogo. Olha aquele bracinho de cima lá, né? Não era para tanto? Eu acho que dessa vez o Ayrton tem razão, viu? O Ezequiel levou o árbitro na conversa. Rodrigo Faraco, Roberto Alves, os nossos comentaristas. Os nossos repórteres, Carlos Rao, hein? E ele, Eduardo Florão, diz aí, garoto. O Chapecoense está muito confiante para esse jogo, claro, por causa do placar de 2x0, mas a diretoria tem muita expectativa sobre esse título, embora não seja o principal objetivo do ano. E a diretoria executiva toda veio para a Brusque com passagens pagas do próprio bolso, e um deles, o Neto, zagueiro Neto, sobrevivente da tragédia aérea de 2016. Veio de carro até a Brusque, está aqui nas arquibancadas do Augusto Bauer, acompanhando essa partida. E, claro, né, essa questão financeira da Chapecoense. E lembrando que o título estadual não paga premiação ao campeão, apenas o troféu. Lançamento feito, bola chegando no Ailon, Ailon de novo, abre jogada no Paulinho, Mocellin, 9 minutos, segundo tempo de jogo, 0 a 0, o placar na decisão do campeonato catarinense, Alan Ruschel. Mocellin, passou Alan Ruschel, pintou cruzamento, colocou para a área, Hanson, toca nela, manda para fora, escanteia o Chapecoense. Falava do zagueiro Neto, ex-zagueiro Neto, né, parou de jogar esse ano o zagueiro Neto, e é diretor de futebol na Chapecoense. E aí a movimentação lá na área do Brusque, e olha o Joilson, o zagueirão indo para lá. Joilson, e Luiz Otávio, que marcaram os gols da vitória na quarta-feira, 2 a 0 em Chapecó. Escanteio cobrado, bola mandada para a área, Zé Carlos, Anderson Leite, mas já tinha falta, já tinha falta para cima do Zé Carlos, falta de ataque. E aí vem cartão amarelo. Para Anderson Leite, o cartão amarelo. Aos 10 minutos do segundo tempo de jogo. Ayrton. Gritaria só também no banco de reservas, né? Jansson. Edilson. Everton Alemão. Já toca no Ayrton. Chegando, bola pelo meio, abertura de jogada. Alexandro coloca no chão, fica de frente para a marcação agora, chama alguém para jogar. Está todo mundo marcado, tem que começar lá atrás de novo, Everton Alemão. Esse já faz lançamento lá pela direita no Edilson. Dominou no legal, colocou no chão, ficou de frente para a marcação do Mocelin. Vai levando para a área, tentava o cruzamento, tira lá de trás. Mais uma vez, Alan Ruschel. E sobra para Everton Alemão. Ayrton. Mais uma bola colocada para a área, tem um gigantão de lá para tirar, né? que é o Luiz Otávio. Aí o Zé Matheus. Potiguar. Tiago Alagoano. Já abre jogada Tiago Alagoano. Para Ayrton. Já mandou cruzamento, mandou essa bola para a área, lá na segunda trava, ejeitou de cabeça para trás. Chega no meio do caminho, quem tira de lá era Ayrton. Jansson. Edilson de novo. De novo o Brusque chegando, jogada aérea, bola para a área. Afasta. Sobrando para o Matheus Ribeiro. E aí aparece Anselmo Ramon. Ayrton. Olha o lançamento do Ayrton. Para Alan Ruschel. Invadiu Alan Ruschel, pisou nessa bola, ficou de frente, vai soltando, a Chapecoense tentando chegar. Chega Rodolfo Potiguar para salvar o Brusque. Mas o contra-ataque está saindo melhor, né? Agora o Ruschel teve a chance e acabou deixando escapar e depois o Anselmo Ramon também vacilou. O contra-ataque já está mais bem organizado. E agora a resposta do Brusque. Fabinho. Thiago Alagoano. Faz o giro, toca, passe mais curto para o Zé Matheus. Ajeitou, pé esquerdo. Zé Matheus manda à direita do gol, defendido pelo goleiro João Ricardo. NSCTV. Tudo que move a gente. Casas Bahia, alto e ferramentas, com desconto e frete grátis no aplicativo. Vale título. Quem vai soltar o grito de é campeão. Será que é a torcida da Chape? Por enquanto é o torcedor da Chapecoense. Ou será que é o Brusque, que precisa fazer dois gols nesse tempo aqui para levar essa disputa para os pênaltis? ou mais para ganhar com bola jogando, rolando? Aquela dobra ali na direita da Chapecoense, Ezequiel Matheus Ribeiro, foi uma grande achada do técnico Humberto Lousa, hein? Praticamente aquela jogada do Alex Sande lá em Chapecó no primeiro jogo, ela nem aconteceu dessa vez, né? Foi um pouco produtivo, mas ele incomodou um pouquinho em algum momento do jogo. Hoje, nada. E vai tocando o Brusque, e o Roberto Alves, nosso comentarista, falando sobre os jogadores da marcação da Chapecoense. Enquanto isso, o Brusque vai chegando. De novo, o Luiz Otávio tirou lá de trás. Aí o Zé Matheus. Tiago Alagoa não tentava. Afastou a Chapecoense, chega o Anselmo Ramon. Vem o contra-ataque. Paulinho Mocelin. Errou o passe, o Mocelin. Zé Matheus. Aí, o Alexandro. Vai pra cima, Alexandro. Preferiu o passe mais curto agora. Tiago Alagoano. Movimentação lá no lado direito. Passe muito forte. Edilson tentava evitar, não conseguiu não evitar a saída de bola. Bola pra fora. Tem lateral pra Chapecoense. 14 minutos, segundo tempo de jogo. Zero a zero ao placar. NSCTV. Tudo o que move a gente. Itaú, o programa Travessia. Apoio pra você virar o jogo. Cleiton, nesses últimos dois lances, duas oportunidades desperdiçadas. Primeiro, a Chapecoense, quatro jogadores contra três no contra-ataque. Acabou errando o passe. Depois, o Brusque pegou a bola e veio pra frente. Pela primeira vez, a defesa da Chape tava exposta, desarrumada. Aí, o Alexandro tocou pro Tiago e o Tiago jogou pra fora a bola. Quer dizer, não aproveitaram nenhum dos dois. E aí, o Alexandro vai chegando e cortando pro meio. Chega melhor a marcação do Anderson Leite. Toca na bola, Chapecoense. Ezequiel. Matheus Ribeiro. Pro meio, chama o William Oliveira. Já dominou olhando pro lado. O William acabou perdendo. Aí, o Potiguar. Everton Alemão. Edilson. Cleiton. Pois não. Dandam vem aí no Brusque. Zé Matheus fazia o passe pro meio. Chegou no meio do caminho também. Tira de lá o Ezequiel. Sobra a bola lá atrás pra Everton Alemão. Jansson. Vem Dandam. Atacante no Brusque. Jansson. Tocando de pé em pé o Brusque. Tentou fazer o giro e soltar o pé de fora da área. Chegou o William Oliveira. Mandou pra fora. Tem lateral Brusque. Agora substituição. Pois não. Confirmando. Saindo o número 11. Fabinho. E entra o número 19. Dandam. É, o Fabinho não foi bem, né? No primeiro tempo ele... A bola pela direita ele sempre vinha pra dentro pra fazer a jogada e não utilizava o Edilson pelo corredor. Vamos ver se o Dandam consegue fazer as jogadas de linha de fundo, né? Enquanto isso o Zé Matheus vai dominando essa bola lá na intermediária. Já faz a abertura lá no lado direito com o Edilson. Aperta a marcação. Começa de novo mais atrás pra Jansson. Chega Zé Matheus de novo. Já inverte a jogada aqui pelo lado esquerdo. Vai chegando no Ayrton. O Johnny levou vantagem na dividida. Sobra a bola pro Brusque. Chegando aos 17 minutos, segundo tempo de jogo. Edilson. Tentava o passe pro meio. Chegou bem o William Oliveira mais uma vez. De novo o Brusque. Ayrton. Já mandou cruzamento. Colocou pra alha. Edilson tira. Anderson Leite. Não era o Anderson, não. Era o Anselmo Ramon. Foi puxado e a falta nele. Não tá valendo nada, nada disso aí. Pois não. O time do Brusque joga a bola alta na área. Por aí vai ser difícil. Não tem como chegar por baixo com uma bola trabalhada. Porque a defesa da Chape tá muito fechada. E pelo meio há um grande congestionamento ali. E aí? Aproveitar uma bola parada, talvez. Uma forma de poder chegar. E a partir de agora, o tempo vai diminuindo. E vai ficando cada vez mais difícil. O técnico Gersinho. Vai começar a tentar empurrar o time e escancarar no ataque. Porque o Fabinho, que teve a responsabilidade de substituir o Edu, artilheiro do campeonato. Nem em Chapecó, nem em Brusque, não jogou absolutamente nada. Agora é tentar com as outras alternativas que ele tem. Aí o Roberto Alves, nosso comentarista, hein? Falando sobre o Brusque. Que corre em busca do primeiro gol o Brusque. Dezoito minutos, segundo tempo de jogo, decisão do campeonato catarinense. Dandam, já foi pra cima Dandam, passou pelo primeiro, invadiu a área, colocou essa bola pra trás. Chega no meio do caminho e tira de lá o William Oliveira. Essa é a jogada. Linha de fundo. Aí pode criar problema. Aí o Dandam. Cruzamento do Dandam. Colocou pra área. Vai sobrando o Potiguar. Soltou o pé a pé esquerdo nela pra longe do gol. NSCTV. Tudo que move a gente. Nova Chevrolet S10. A picape feita pra quem faz. Duas participações do Dandam, né, o Rodrigo? É, essa jogada que ele faz, né? A característica dele, de procurar a linha de fundo. O Fabinho não tava fazendo isso. Como eu falei, ele tava vindo pra dentro, pra tentar bater. E nem mesmo tava utilizando o Edilson no corredor, nas costas dele. Que seria uma combinação pra ser utilizada. Então ele ganhou a jogada de linha de fundo. Vamos ver se o Dandam consegue, outras vezes, chegar lá na linha de fundo. Agora, o Luiz Otávio é o dono da área, né? Impressionante. Ele tá botando o jogo ali dentro da área, no bolso dele, e acabou. E o Brusque insistindo em jogar pelo alto, né? Um gigante daqueles lá que é o Luiz Otávio. E na fase que ele tá. Lateral pra Chapecoense, já cobrada pelo Ezequiel. Vai sobrando bola de novo pro Brusque. Tira lá de trás, recupera a Chapecoense no meio do caminho. Anselmo Ramon, tentativa. Bola bateu por último no Zé Matheus. Se foi pra fora, escanteio. Escanteio, Chapecoense. 20 minutos segundo o tempo de jogo. Torcedor da Chapecoense naquela expectativa gigante de soltar o grito de a campeão. Torcedor do Brusque sabe que a situação vai se complicando ainda mais, vai passando o tempo. E o Brusque precisa vencer por dois gols de diferença pra levar a disputa pros pênaltis. Escanteio cobrado. Matheus Ribeiro colocou pra área o toque de cabeça. Defendeu o Zé Carlos. Vem a Chapecoense de novo. Anderson Leite. Já inverteu a jogada. Matheus Ribeiro. Novo cruzamento de novo. Bola pra área. Afasta. Tira a defesa do Brusque. Everton Alemão. Já toca de lado. Vai chegando essa bola no Dandam. Já passou pelo primeiro. Tem espaço o Dandam. Levou pro meio o Dandam. Deixou pra Zé Matheus. Vem o Brusque agora com um pouco mais de espaço. Tentativa de passe no Dandam. Chegou pelo meio dividindo. Chegou também. Anderson Leite mandando essa bola pra fora. 21 minutos. Segundo tempo de jogo. Estádio Augusto Bauer em Brusque. Olha de novo aquela defesa do Zé Carlos, hein? Dandam pelo menos agitou o time do Brusque, né? O que o Fabinho não fez. O jogador muito frio nos dois jogos. Lá e cá. E o Dandam não. Em 5, 10 minutos que ele tá em campo, ele agitou o time do Brusque. Anderson Leite. Ailon. Tocou de primeira pelo meio. Vem chegando bola. Matheus Ribeiro já fez o giro. Passou pelo primeiro. Buscou mais atrás. Agora sim ficou de frente. Anderson Leite de primeira. Ailon. Trabalhando a Chapecoense. William Oliveira riscou de fora. Soltou na trave. Que pancada do William Oliveira. Por pouco não entra. Essa bola pegou na trave. Deram espaço pra ele. Ele gosta, hein? 22 minutos. Segundo tempo de jogo. Dandam. Chegando. Alexandro colocou pra área. Precisa narrar o Rodrigo. Luiz Otávio. Mais uma pra ele. Impressionante, né? Luiz Otávio. Como eu disse agora há pouco, o dono da área. Tocando o Brusque de novo. Zé Matheus. Ayrton. Mais na frente. Tenta chegar mais uma vez. O Brusque. Johnny pro meio. Veio de trás. Soltou o pé pra cima da marcação do Luiz Otávio. O Potiguar chutou agora. Tinha direção, hein? Mas bateu no Luiz Otávio. Aí o Dandam. Evitou a saída do Dandam. Zé Matheus. De novo cruzamento. Bola tocada de cabeça. Olha o Brusque. Chutou. Defendeu o goleiro João Ricardo. Olha o Brusque. De novo. Mais cruzamento. Bola tocada de cabeça. João Ricardo. Caiu. João Ricardo ficou com ela. E que defesa fez o goleiro João Ricardo. 23 minutos. Segundo tempo de jogo. Que defesaça do João Ricardo, hein? Dois momentos importantes, né? Dois momentos importantes do jogo, né? Uma defesa do Zé Carlos. Uma bola na trave. Mais essa agora do João Ricardo. Que é realmente um extraordinário goleiro, né? E vem a Chapecoense. Matheus Ribeiro já fez cruzamento. Colocou pra área. O toque de primeira. Vai sobrando pra Paulinho. Mocelinho colocou pra área. Tocou de primeira. Chutou direto. Gol! Faz o teu nome. Anselmo Ramon manda pro fundo do gol. 23 minutos. Segundo tempo de jogo. A vantagem já era grande. Agora fica gigante. Anselmo Ramon aproveitou. Mais um ângulo diferente pra você conferir. Sobrou aqui no outro lado. Bola tocada de primeira pelo Paulinho. Mocelinho não passa não pelo Anselmo Ramon. Manda pro fundo do gol. Chapecoense sai na frente. Um Chapecoense. Zero Brusque. O Rodrigo Faraco. É, um a zero no jogo. Mas três a zero na final. Agora o título tá muito próximo pra Chapecoense. E isso que aconteceu. Tava prestes a acontecer, né? Porque quanto mais o tempo passasse, mais o Brusque iria correr riscos. Iria se expor. A gente viu o Rodolfo na área, cabeceando pro Thiago Alagoano fazer a finalização. O contra-ataque apareceu pra Chapecoense e ofereceu várias vezes. Foram muitos erros de contra-ataque. Agora a Chapecoense acertou com troca de passes. Balançou a defesa do Brusque, já tava desarrumada. Gol da Chapecoense. Merecido o gol. A Chapecoense tá melhor na partida. E aí, Roberto Alves. Anselmo Ramon abrindo o placar no Augusto Bauer. Roberto. É um daqueles jogadores que eu costumo dizer que faz a diferença numa equipe de futebol. Anselmo Ramon é muito bom jogador. Mas não é só isso, não. Ocorre que o duro pro Brusque foi correr atrás do resultado. Ele tinha que partir pra cima de qualquer maneira. Com calma, com cautela ou não, ele tinha que partir. E numa dessa, com a qualidade que tem o time da Chapecoense, com jogadores diferenciados, ia acontecer. E aconteceu, encontrou a brecha, encontrou o espaço ali dentro da área. Já tinha metido uma na trave. E a Chapecoense, realmente, principalmente no segundo tempo, é bem melhor do que o Brusque. E aí, o Zé Matheus agora riscou, chutou de fora da área, mandou pra fora. E você viu que a gente mostrou a torcida da Chape no gol? Viu a vibração? Vamos lá, então. Vamos mostrar de novo a torcida da Chape. Vibra, torcedor da Chapecoense. S1x0 no estádio Augusto Mauro em Brusque. Olha a torcida da Chape aí, rapaz. Torcida virtual participando com a gente na transmissão da NSC TV. A nossa Santa Catarina. Olha o índiozão lá, ó. Que lindo lá, vou te contar, hein. Parece o seu Madruga, que lindo. Te falar, hein. Bola sobrando no Dandã. Dandã no Ayrton. Ayrton pisa na bola, faz o giro, vai sobrando bola pra Chapecoense de novo no campo de defesa. Vou te falar o porquê do trocadilho. Meu amigo Rodrigo tá rindo aqui ao meu lado. Cleiton. Porque é o Madruga, tá o índiozão da Chapecoense. Lá é o Madruga, mascote da Chapecoense. Tá tudo certo, Cleiton. Fala aí, garoto. Emerson Martins, número 17, número 20, Baianinho. E número 23, Ronan. No time do Brusque, Gersinho Testoni foi bem claro. Já tá 1x0, não temos mais nada a perder. Vão pra cima. É, e aí tem falta pra cima do Zé Matheus, né. Tem falta pra cima do Zé Matheus. E aí, Rodrigo, não tem mais o que fazer. São 27 minutos. Não tem mais tempo pra perder. Tem que arriscar tudo e mais um pouco. É, primeiro dizer foi falta, né, do Aylan. Ele deu uma atropelada ali no Zé Matheus por trás. E é isso mesmo, não tem 27 minutos. Tá perdendo 3x0 na final. 1x0 no jogo, mas 3x0 no todo. Tem que fazer 3 gols. Ele tem que ir pra cima, não tem alternativa. Pois não? Vamos confirmar as substituições, então. Sai o número 5, Rodolfo. Volante, entra o número 17, Emerson Martins. O Gersinho pediu pra esperar bater. Daqui a pouco a gente confirma as outras duas. Legal. Então vamos pra compras de falta por aqui. Tem falta pro Brusque. 27 pra 28 minutos. Segundo tempo de jogo. Tem Thiago Alagoano perto da bola. Tem Zé Matheus também. Vai Thiago Alagoano. Foi pra bola. Pé direito. Cobrou. Mandou pra fora do gol. NSCTV. Tudo que move a gente. Doril. Doril DC 500. Tomou Doril. A dor de cabeça sumiu. E aí as substituições, então. Vamos confirmando. Carlos Howen. Emerson Martins no lugar do Rodolfo Potiguar. Isso. Saiu 9, Johnny. E entrou o número 20, Baianinho. E saiu o número 7, Alexandro. E entrou o número 23, Ronan. Cleiton. Pois não. Uma preocupação do banco de reservas da Chapecoense é com o Matheus Ribeiro. Ele duas vezes já levou a mão na parte interna da coxa direita. Inclusive o auxiliar técnico Felipe Endres já conversou com o Roney, que é um volante da base, que também já fez essa função um pouco mais avançado pelo lado direito, como suporte também na marcação. 28. Estamos quase chegando aos 29 minutos. Segundo tempo de jogo. A vantagem é gigantesca agora, né? Chapecoense fez 2x0 em Chapecoense. E vai vencendo o Brusque no Augusto Bauer por 1x0. No somento lá para o campo de ataque. William Oliveira. Não perde a viagem não. Manda para fora. Tem lateral Brusque. Lembrando que agora, para a disputa ir para os pênaltis, o Brusque teria que fazer 3 gols. Não tem o saldo qualificado. Aí o Brusque empataria, somando os 180 minutos. Um 3x3 e a disputa iria para os pênaltis. Edilson. Tentativa do cruzamento de novo. Quem tentou por lá foi o Ronan. Lateral cobrado. Edilson. Então mandou o cruzamento para a área de novo, Luiz Otávio. Daí o Brusque. Arriscou de fora da área. Pegou muito embaixo da bola. Zé Matheus mandou para fora do gol. Chegando aos 30 minutos. Segundo tempo de jogo no Augusto Bauer em Brusque. Chapecoense vai garantindo a sua sétima estrela do futebol catarinense. Tira de cabeça Everton Alemão. Pois não. Um jogador da Chapecoense que vive também um momento especial nessa final. Que estava muito empolgado pelo momento vivido. É o lateral esquerdo, Alan Ruschel. Que é o capitão da Chapecoense. Confirmado esse título. Ele que vai levantar a taça. Vai colocar o nome ao lado de outros ídolos da Chapecoense. Como o Décio, campeão em 77. O próprio Nivaldo, o goleiro Nivaldo. E é claro, o eterno Kleber Santana. Que também levantou uma taça de título estadual pela Chapecoense. Bola tocada por baixo. Afasta a defesa. Sobra para o Brusque de novo. Vem Ayrton. Pintou o cruzamento. Mandou para a área. Lá na segunda trave. Chega pelo alto agora. O capitão, Alan Ruschel, mandando para fora. Sobrevivente da tragédia de 2016 que envolveu a Chapecoense. Alain Ruschel, capitão do time. Ayrton. Chega por baixo o Matheus Ribeiro. Toca nela, manda para fora. Tem lateral. Pro Brusque cobrar. 31 minutos. Você viu que puxou a perna ali o Matheus Ribeiro? Ayrton. Passe para o Ayrton. Chega pelo alto em Anson. Faz um giro. Já tocou, mas de lado no Ayrton. Zé Matheus. Inversão do Zé Matheus. Foi forte demais bola para fora. Pois não. A conquistar o título e a continuar esse placar aí, está muito provável que a Chapecoense será a campeã do Estado. Não tira o valor do Brusque, que em 2020 ganhou todas as competições que participou. Fez um belo time, sem condição, com folha mensal de 280 mil, baixíssima, né? E o objetivo grande esse ano agora é chegar até a Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo se ela for vice-campeã, eu acho que é uma trajetória que deve ser considerada. Mesmo perdendo o jogo, não tira a qualidade do bom time que o Brusque tem, mas encontrou uma Chapecoense melhor. Belíssimo o Campeonato do Brusque, né? Sem dúvida alguma. Foi campeão da Supercopa esse ano. O Brusque foi campeão da Série D do Brasileiro do ano passado. O Brusque aí que está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro e vem muito bem na competição, sem dúvida alguma, Roberto. De forma alguma tira os méritos do Brusque, que chegou e chegou muito bem na final do Campeonato Catarinense. Pois não, Carlos Raul, hein? Para corroborar com o que o Bob falou, o próprio presidente do Brusque falou que, claro, vai você. Lançamento feito, bola nas costas agora do Anselmo Ramon, chegou e recuperou o Anselmo Ramon. Autor do gol no jogo, Anselmo Ramon. Pode completar, Carlos. O presidente do Brusque falou que, claro, o título coroaria toda essa trajetória no Campeonato Catarinense, mas o time tem um jogo muito importante já na quarta-feira contra o Ceará pela Copa do Brasil. E aí sim pode contar com jogadores contratados como o próprio Itinga, que veio do Juventus de Jaraguá, para o lugar do Edu, e o Jefferson Renan também. Formação com o Carlos Raul, vai chegando o Brusque de novo, foi para o chão, sobrando mais atrás por aqui, toca o Ronan, pelo meio Zé Matheus, pode arriscar de fora, arriscou de fora para cima do Willian Oliveira. Jansson. O Brusque é Santa Catarina na Copa do Brasil, né? O Ceará pela frente, primeiro jogo em Brusque. Passe pelo meio, vem o Brusque de novo, o Emerson Martins abriu jogada lá pela direita, pode pintar cruzamento, Emerson Martins colocou para a área o toque de cabeça do Dandan, sobrando para o Brusque, Dandan dominou, chegou por baixo, tirou lá de trás o Anderson Leite. E tem falta por aí, falta para o Brusque. Foi para cima do Everton Alemão, 34 minutos, segundo tempo de jogo, pois não. Duas substituições na Chapecoense, o Paulinho Mocelin foi o último lance dele, sai para a entrada do 10, Vini Locatelli, e o Matheus Ribeiro, com a misa 2, também vai sair de campo, ele vinha sentindo dores na perna, para a entrada do 15, Ronei, garoto formado na base da Chapecoense. O Ronei e também o Vini Locatelli, as substituições da Chapecoense. E tem cartão vermelho por aí, né? Lá no banco de reservas. Chamaram alguém por aí, tem alguém expulso. Olha aí a discussão, olha aí. 35 minutos. Se não tivesse sido expulso antes, seria agora, piora, né? 1 a 0, Chapecoense. Augusto Bauer e Brusque. Gustavo Henrique recebeu esse cartão vermelho. Gustavo Henrique. Paniza número 18 do Brusque. Vai lá para a cobrança de falta, Zé Matheus. Já cobrou, mandou para a área. João Ricardo saiu e tirou de soco. Vini Locatelli. E a falta nele. Passamos dos 35 minutos, segundo tempo de jogo. Dois gols em Chapecó. Mais um hoje, três para a Chapecoense. Zero Brusque somadas as duas partidas, pois não, Roberto? Não, da mesma forma que a gente falou do Brusque, é preciso considerar também a força de recuperação da Chapecoense. Chapecoense, no meio do campeonato, esteve para cair ou disputar a repescagem ou o rebaixamento com o Tubarão ou com o Concórdia, com quem fosse. Porque estava difícil. Entrou em oitavo lugar. Aí eliminou o primeiro colocado, que era o Havaí, e foi eliminando os outros na sequência. E chega com méritos, com inteira justiça, a decisão do campeonato. Há muito mérito também da Chapecoense na força da sua recuperação esse ano no futebol. E o Brusque vai chegando, Chapecoense eliminou o Havaí, depois daí eliminou o Criciúma, né? Para chegar à final do campeonato catarinense. E aí o Brusque chegando, cruzamento, bola mandada para a área, o toque de cabeça, Luiz Otávio tira. O Brusque passou pelo Joinville e também pelo Juventus de Jaraguá. Na fase quartas e também na semifinal. Chegando mais à frente, chegou antes o Alan Ruschel manda da linha de fundo e escantei o Brusque. Diz aí. Troca de laterais no Brusque, sai Edilson, número 2, e entra João Carlos, número 22. Ele foi titular no primeiro jogo da final. João Carlos, aí ele, número 22. Tem escanteio para o Brusque. Zé Matheus foi para lá, já cobrou, colocou para a área, o toque de cabeça. De novo Zé Matheus. De novo para cima da marcação, bola para fora, tem mais um escanteio para o Brusque. Chegando aos 38 minutos, segundo tempo de jogo. Estádio Augusto Bauer em Brusque, decisão do campeonato catarinense. Escanteio cobrado, bola mandada para a área, o toque de cabeça, ia passando, ia passando por todo mundo, chegou Anderson Leite. Tocou de cabeça, mandou para fora, tem mais um escanteio. Escanteio já cobrado, Ayrton já mandou de novo para a área. João Ricardo sai do gol, saiu firme, já saiu jogando. Aylon, errou o passe o Aylon, olha a bola entrando, João Ricardo chegou e salvou. Que coisa, hein? Que recuperação do João Ricardo. O Aylon saiu jogando errado, e aí a bola bateu no jogador do Brusque, e entrando, é essa aí. João Ricardo salva, Chapecoense do empate. Ronan. João Carlos. Movimentação do Brusque lá no campo de ataque. João Carlos de novo. Dandan. Errou o passe Dandan. Meu Deus, mas é um festival de passes errados, hein? Vou te dizer, tecnicamente, tirando aí a parte da questão da final, da tensão, o jogo de quarta teve mais acertos, viu? Hoje, é um festival, esse lance bizarro agora há pouco, né? Aí o Baianinho, cruzamento do Baianinho, mandou para a área, chegou pelo alto, tira mais uma, Chapecoense com o Ronei, Dandan faz o giro, toca mais atrás, traz o chute de fora da área, soltou o pé, mandou para fora, NSC TV, tudo o que move a gente. Vivo Zelfi, novo plano pós, que é a sua cara. Campeonato Catarinense de Futebol 2020, chegamos a 40 minutos, segundo tempo. Torcedor da Chapecoense, cada vez mais próximo do título, para soltar o grito de campeão catarinense. Sobrando bola para o Brusque, de novo, tem falta para o Brusque. Lembrando que assim que terminar o jogo por aqui, você pode continuar acompanhando no GE.globo, toda a cobertura de entrega de premiação, a comemoração dos jogadores da Chapecoense, ou do Brusque ainda, né? Teria que fazer três gols em cinco minutos, bastante difícil para o Brusque, mas não desiste não, segue guerreiro Brusque. Tem Zé Matheus na bola para a cobrança de falta. Zé Matheus foi para a bola, já cobrou, colocou para a área, Luiz Otávio tirou. Ia sobrando mais uma vez, não chegou a sair essa bola não, vai tirar e vai pintar cartão. Baianinho, cartão amarelo para o Baianinho. Você viu que o Luiz Otávio foi mais alto que o João Ricardo, que saiu do gol, Rodrigo, para tirar pelo alto. É, não é difícil, né? Pelo tamanho dele. Baianinho usou o braço ali, né? Por isso que ele levou o cartão amarelo. Há uma recomendação agora expressa para os árbitros, que essa utilização do braço, no rosto do adversário, tem que ser punida com cartão. Por isso que ele acabou levando esse cartão no lance. Vamos dar passeada até a casa dos torcedores da Chapecoense, a torcida virtual, que está participando com a gente da transmissão. Vamos ver como é que está a animação do pessoal em Chapecó. Olha aí. Vamos, gente. Torcida da Chapecoense. Alguns estão mais quietos, hein? Alguns estão mais quietos por aí. O que que tem? Tem torcida aí que está ainda na ansiedade, achando que não dá para chegar, que vai acontecer alguma coisa nos minutos finais. Torcedor da Chapecoense vai lá, mostrando sua bandeira, gritando, fazendo festa, comemorando o torcedor da Chapecoense. Muito perto do título de campeã catarinense de futebol de 2020. Faltam poucos minutos o placar. Agregado 3 a 0 para a Chapecoense e para cima do Brusque. 42 minutos, segundo tempo de jogo aí o goleiro João Ricardo. Já mandou lá para o campo de ataque João Ricardo. dominando no peito, foi para cima da marcação. Mais uma vez, bola sobrando para a Chapecoense. Pisou o Vini Locatelli, vem cruzamento do Ailon, colocou para a área, tira a defesa do Brusque. Aí o Ronan. Bola chegando no Dandam, cortou para o meio o Dandam. Afasta a defesa da Chapecoense, tira, dá um chutão lá para o campo de ataque e vai chegando no Vini Locatelli. não dominou na primeira não, mas foi atrás dela, vai dominando. Pisou, colocou mais atrás. Ailon, Vini Locatelli. Fez o giro, levou vantagem, mas o Baianinho, que é bem menor que o Vini Locatelli, acabou sofrendo a falta, tem falta para o Brusque. 43 minutos, segundo tempo de partida. Vibra o torcedor da Chapecoense, já 3 a 0 ao placar agregado. Baianinho. Pedalou, Baianinho, chega por baixo, Alan Ruschel, manda essa bola para fora, tem lateral Brusque. Chapecoense atual, vice-campeã do estado, perdeu o título para o Havaí ano passado, foi campeã em 2017. Vai garantir do seu sétimo título em 14 decisões do futebol catarinense. Ayrton, mandou cruzamento, vai sobrando mais uma vez para o Vini Locatelli, diz aí Eduardo Florão. Chapecoense vai fazer mais uma substituição, vai entrar o zagueiro, 34, Derlan, no lugar do camisa 9, Anselmo Ramon, Chapecoense que ainda tem mais uma substituição para fazer. Vem aí Derlan, mais um zagueiro então. 44 minutos, segundo tempo de jogo. Está aí, torcedor vai saindo agora, Anselmo Ramon. Deixa eu fazer o seguinte aqui, Rodrigo, alô torcida do Brusque, coloca a torcida do Brusque para a gente na tela por aqui. Vocês honraram, tenham honra do time, porque o Brusque fez bonito sim senhor no campeonato catarinense. Vocês estão de parabéns torcedores do Brusque, o Brusque todo está de parabéns, porque fez um belíssimo campeonato catarinense, passando por gigantes, deixando muita gente para trás, e chegando na final do campeonato catarinense, um abraço gigantesco para essa torcida maravilhosa do Brusque. Não tem que ficar triste não, tem que ter honra de torcer pelo Brusque, o Brusque que é Santa Catarina, na Série C do Campeonato Brasileiro, e também na Copa do Brasil. É isso aí, é isso aí que o Everton está fazendo. Tem que mostrar mesmo, campeão brasileiro da Série D, o grande Brusque, o quadricolor, que foi muito bem obrigado no campeonato catarinense. Um abraço gigante para essa torcida maravilhosa do Brusque. Enquanto isso, o Brusque vai tocando na bola. Passamos de 45 minutos. Tudo por conta de Rodrigo D'Alonso Ferreira, Baianinho. Tocou mais à frente, João Carlos soltou o pé, mandou para fora do gol, é tiro de meta, Chapecoense. Tudo por conta de Rodrigo D'Alonso Ferreira. Tem mais um cartão amarelo pintando no jogo por aí. Mais quatro. A Chapecoense é campeã catarinense de futebol de 2020 em Santa Catarina. Está aí o Humberto Lozer, que trabalho do Humberto Lozer, hein? Vamos a 49 minutos neste segundo tempo de partida por aqui. Clayton. Pois não. O cartão amarelo, só para confirmar, foi para o Anselmo Ramon, camisa 9, está no banco de reservas, e a Chapecoense vai fazer a última substituição entre o 45. Foguinho, outro garoto formado na base, vice-artilheiro do time nessa temporada, para a saída do Anderson Leite, 26. Vem aí, Foguinho. Então, número 45 na Chapecoense. Aqui passamos de 46 minutos, segundo tempo de jogo. Vamos a 49. Vibra o torcedor da Chapa em todo o estado. Torcida da Chapecoense. Olha as últimas cinco edições de campeonato catarinense em todas as chapecoense que participou das finais. Ele está muito orgulhosa, essa torcida de seu time. Está aí o Foguinho que vai entrar no jogo. Chegando aos 47 minutos, segundo tempo de jogo. Amanhã tem Bom Dia Santa Catarina, cedinho, repercutindo a final. Amanhã tem Jornal do Almoço. Amanhã tem Globo Esporte, NSC Notícias também. Enfim, toda a repercussão da grande final do Campeonato Catarinense na programação. Com as equipes de jornalismo também na NSC TV. Tocando na bola mais uma vez o Brusque. Passe feito, mais de lado. Vai pintar cruzamento, tentativa de chegada por baixo. Chega o William Oliveira, manda para fora mais uma. Tem escanteio para o Brusque. Tem escanteio para o Brusque. Chapecoense entrou com a última vaga. Oitava colocada para a fase de classificação para chegar nas quartas de final. A última vaga e vai ficando com o título de campeão catarinense. A sétima estrela em Santa Catarina. E o Dandan? Fez o giro, protegeu o Dandan. Dois para cima dele, tocou por baixo, bola para fora. Tem lateral para o Brusque. Ayrton. Todo mundo de olho para Rodrigo D'Alonso Ferreira, o árbitro do jogo. 48 minutos, mais um minutinho por aqui. Tem lateral para o Brusque. Já tocou mais atrás, Everton Alemão, mais atrás ainda com o goleiro Kesea Carlos. Vai tocando o Brusque. Fez um belíssimo campeonato catarinense chegando a decisão. Colocou bala para a área. Afasta, atira de lá de novo, Luiz Otávio. Aí o Ayrton. Iluminando o Ayrton. Colocou mais na frente. Fez lançamento quando apita Rodrigo D'Alonso Ferreira. A Chapecoense é campeã catarinense de futebol de 2020. Vibra o torcedor verde e branco em todo o estado de Santa Catarina. Vibra a torcida da Chapecoense. Olha a comemoração dos jogadores da Chape. Comissão técnica. Todo mundo invade o gramado. Chapecoense. Sétimo título em Santa Catarina. Começou lá em 1977. Agora em 2020. É a campeã do estado de novo. Cinco finais consecutivas. Depois de 2017. Perdeu 2018. Perdeu no ano passado. Mas este ano recupera o título do futebol catarinense. Associação Chapecoense de Futebol. Foi com este gol aí, hein? Este gol do Anselmo Ramon mandou para o fundo do gol. Venceu o Brusque também no estádio. Augusto Mauro em Brusque. Depois de ter vencido em Chapecó por 2 a 0. gols de Luiz Otávio e também do João Ilson. Chapecoense. Leiton. Campeã catarinense de futebol 2020. Diz aí. Estou aqui com o Alan Ruscha, o capitão da Chapecoense nessa temporada. Alan, gostaria que você falasse desse momento que você está vivendo na Chapecoense. Você, de 12 anos como profissional, 6 esteve na Chapecoense. E hoje escreve mais um capítulo levantando a taça do sétimo título estadual do Chapecoense. Fale sobre você, mas fale também sobre esse momento da Chapecoense. Cara, é um momento bem marcante para mim. Quem me conhece sabe o que eu passei e o que eu passo. Muitas vezes é julgado por vários motivos, mas... Minha família, sabe? tudo o que eu passei, tudo o que eu passo. E... Momento difícil para mim dentro do clube. Vivi bastante. E hoje ser coroado por título, acho que... Nunca foi só futebol, né? Para mim, todo mundo... Me julgando de um monte de coisa. Todo mundo sabe da minha situação financeira no clube. E se fosse por só dinheiro, que nem todo mundo falou, eu já teria ido embora. Muita gente sabe. Então, não é só isso. Eu tenho uma história aqui dentro. E mais uma vez, estou cravando isso aqui. Então, dar o parabéns para o clube, porque toda dificuldade que a gente passa, a gente não podia deixar passar. Essa chance de ser campeão, de se cravar o nosso nome na história do clube. Então, esse grupo está de parabéns por tudo que vem demonstrando, por tudo que vem sofrendo. E mesmo assim, está lutando, está batalhando. Então, eu me sinto muito orgulhoso de hoje representar e ser o líder dessa equipe. Então, acho que dar parabéns para todo mundo pela entrega, pelo título conquistado. A gente sofreu muito lá no começo, mas hoje a gente foi coroado. E, Alan, quando levantar o troféu, que pensamento que vai vir na cabeça? Para quem que vai essa taça da Chapecoense? Cara, vai para todo mundo, né? O esforço de todo mundo. Quem está lá diariamente sabe do que eu estou falando. O clube precisava disso, o funcionário precisava disso, a família de cada um aqui precisava disso. Então, a gente foi coroado. Claro que tinha ontem do outro lado também querendo, não tinha do outro lado também querendo, mas a gente está de parabéns por tudo que a gente passou e tudo que a gente vem fazendo. Então, a gente está de parabéns pelo coração do título. Obrigado, Alan Ruschel. Parabéns, Cleiton. Aí, o Alan Ruschel, o Rodrigo Fará, com o Roberto Alves também, soltando o verbo, falando dos problemas, enfim, falando da recuperação da Chapecoense como um todo na temporada. Eu acho que ele fala das dificuldades financeiras que a Chapecoense vive nesse ano, todo mundo sabe. É um ano de recuperação financeira para a Chapecoense. Fala dessa possibilidade de saída que ele teve recentemente para o Havaí. E eu tenho certeza que disputar uma final de Catarinense foi um dos fatores que fizeram com que o Ruschel ficasse na Chapecoense como capitão para tentar erguer esse troféu que ele vai erguer agora. Então, valeu toda a emoção. Lembrando que a Chapecoense venceu a primeira partida do Campeonato Catarinense na oitava rodada da fase de classificação, de nove rodadas. Na oitava rodada, a primeira vitória da Chapecoense na competição. E agora está levantando o troféu. Alô, torcida da Chape. Vibra também por aí junto com os jogadores que estão vibrando no estádio Augusto Bauer na cidade de Brusque. A festa é toda verde e branca em Santa Catarina no futebol porque a Chapecoense é campeã catarinense de 2020. Comemoram os jogadores. A gente vê o Neto por aí também, gerente de futebol. Comissão técnica, dirigentes da Chapecoense todos juntos conversando com o técnico Humberto Louser e os torcedores ao lado à direita, a nossa torcida virtual. Que maravilha essa torcida virtual. Solta o grito aí, gente! Torcida virtual também! Solta o grito de é campeão! Torcedor da Chapecoense no ano todo diferente, no ano de muito aprendizado para todos nós em meio à pandemia. Campeonato parou, campeonato voltou, campeonato parou de novo, chegamos às finais e hoje termina o Campeonato Catarinense de Futebol. Claro que em lágrimas para muitos torcedores porque muitos, muitos, a maioria, eu daria para dizer que todos gostariam de estar nas arquibancadas vendo de perto o seu time, mas a Chapecoense agora, de joelhos, no estádio Augusto Bauer em Brusque, faz aquela oração de agradecimento e a Chapecoense é campeã catarinense de futebol de 2020. Vamos falar com os nossos repórteres. Diz aí Eduardo Florão e também Carlos Raul. Chapecoense se concentrou no centro do gramado, se ajoelharam, a diretoria da Chapecoense está por ali também, a parte da comissão técnica, roupeiros, massagistas e o pessoal do Brusque, os jogadores do Brusque deixando agora o campo, aplaudidos pelo pessoal de staff que estava nas arquibancadas aqui do Augusto Bauer e agora os jogadores vêm aqui para levantar a taça. Olha ali o Neto, o Neto, o Mano Dalpiva, o pessoal da Chapecoense perto da taça, o pessoal todo da Chapecoense, olha o paizinho, o paizinho. Ele era massagista do Chapecoense, o Douglas Crespo, ele faleceu jogando futebol nessa temporada em meio a pandemia, quando foram liberados os jogos de futebol, ele estava jogando futebol com os amigos, acabou falecendo jogando futebol, o Douglas Crespo. E aí a homenagem para ele também, está ali a foto do massagista da Chapecoense. Momento em que Alan Ruschel vai receber o troféu de campeão catarinense de 2020. A Chapecoense é campeã catarinense de futebol. Comemora o torcedor verde e branco em todo o estado de Santa Catarina. Um time que sofreu para chegar, Rodrigo, mas quando chegou na fase quente, chegou forte, hein, Rodrigo? É, se eu falava da primeira vitória somente na oitava rodada, a gente tem que ressaltar que na hora do mata-mata, venceu quatro partidas de seis. Então foi muito eficiente a Chapecoense, e na final, na decisão contra o Brusque, a gente tem que reconhecer, né? A Chapecoense amarrou o time do Brusque, foi muito eficiente na defesa, pecou um pouquinho no ataque, poderia até, em contra-ataques, principalmente no jogo de hoje, né? Construir um placar maior, mas 2x0 em Chapecó, 1x0 em Brusque, foi dona da decisão. Sorriso do Alan Rusch, sorrisos dos jogadores da Chapecoense nessa comemoração, Chapecoense campeã, catarinense de futebol, vem aquela volta famosa, aquela volta olímpica famosa de comemoração, de título do futebol de Santa Catarina, é claro que a temporada não termina aí não, o Chapecoense tem ainda a Série B do Campeonato Brasileiro, parabéns ao Brusque, vice-campeão do Estado também, o Brusque tem a Série C do Brasileirão e tem a Copa do Brasil também, o time do Brusque, você em todo o Estado de Santa Catarina, obrigado, obrigado por nos receber nessa tarde de grande final do Campeonato Catarinense em meio a pandemia, momentos diferentes, destaquei há pouco, aprendemos e aprendemos muito no ano de 2020, mas mais uma vez, para encerrar a transmissão, eu quero agradecer, obrigado futebol, obrigado futebol por nos ensinar tanto e nos dar de volta parte da alegria no ano de muita dificuldade. para você, um forte abraço e até a próxima, NSC TV, tudo que move a gente. Futebol 2020, oferecimento Nova Chevrolet S10, Há 25 anos, a picape feita para quem faz. Doril DC 500, dor de cabeça tira você do ar, Doril DC 500, forte poder e alívio rápido, tomou Doril, a dor de cabeça sumiu. E vivo, novos planos pós-vivo Zelf, o plano que é a sua cara. E, novos planos pós-vivo Zelf. novos planos pós-vivo Zelf. novos planos pós-vivo Zelf.